para a galera do YouTube, vamos lá então. É isso, rapaziada, chegamos finalmente na grande final do primeiro pré-compeonato épico, o primeiro de muitos, se tudo der certo, essa primeira temporada aí foi bastante legal, quatro rodadas, né, muitos jogos, 24 pessoas inscritas aí da comunidade de Diário Planinauta e quatro grandes finalistas, apenas um vai sair hoje aqui com um grande prêmio, que é um deck pré-montado, né, que ele vai poder escolher lá no site da epicgame.com.br e um playmatch exclusivo de campeão do Diário Planinauta. Meu querido Fire Blast, suas expectativas, meu camarada, para o jogo de hoje? E as expectativas estão muito altas, né, porque, tipo assim, ainda não sabemos como vai ser o esquema do próximo torneio, né? Vai ter o chamado Hall da Fama, né, para a gente banir os próximos commanders aí, para a gente ver uma rotatividade muito grande aí no próximo torneio. Mas de uma coisa a gente já sabe que é a Veirã, não vai aparecer mais no próximo torneio, né, Thiago? Provavelmente não, meu amigo. O deck mais hateado aí desse campeonato, Veirã, deck que ganha com bando, um deck pré-montado que ganha com bando. Se você está assistindo a gente aí pelo YouTube ou a galera da Twitch que também está chegando, né, a gente, toda quarta-feira à noite, a gente, durante cinco semanas, né, as quatro rodadas e a grande final, a gente transmitiu, né, os jogos ao vivo na twitch.tv.br diário planinauta. Então, se você não segue lá, a gente segue lá para a gente, para vocês não perderem nenhum conteúdo ao vivo. E se vocês curtiram assistindo pelo YouTube, acharam legal e querem participar do próximo, querem participar dos mesões, né, com os apoiadores do canal, faça parte aí, depois dê um pulinho lá. O link está na descrição, apoia.se barra diário planinauta. Vocês ajudam o canal a crescer, né, cada vez mais, trazer mais conteúdo para vocês e ainda fazem parte dessa grande brincadeira. Todo mês a gente está trazendo alguma coisa diferente para a galera. Inclusive, Fire Blast, estamos muito, muito perto de bater a próxima meta. Hoje a gente ganhou mais um apoiador e a meta está cada vez mais próxima. A gente está batendo ali, cara, na trave já, para a gente poder liberar duas lives extras por mês, para a gente marcar a mesão de Commander nessas lives. vão ser lives exclusivas de versão de Commander, né, para os apoiadores. E um sorteio de mais um deck pré-montado para os apoiadores, cara. É isso aí, Thiago. Eu estava mudo, parabéns. Parabéns. É, cada vez mais perto da gente conquistar mais essas recompensas para a galera aí com o Apoia-se, né. A proposta, se você não apoia o Thiago, você está vendo esta live, Apoia-se, apoia.se, é barra de ar e plane na alta, né, Thiago? Exatamente. Ó, jogo começou, hein, Firezinho. Chorikai, Chorikai você entende bastante, você jogou de Chorikai nesse torneio, né. Abri com, assim, ele não fez o famoso mana só o ring, mas ele fez duas manas Vedalken Engineer, um barra um, adiciona... Hã? O Vedalken Engineer, ele abriu muito bem, cara, porque agora na volta, se ele quiser, ele faz Chorikai. Exatamente, né. É, adiciona duas manas de uma cor para a sua pool, né, só que você só pode gastar para conjurar artefato ou mágica. Cara, custo dois, adiciona duas manas. Ó, queria só mandar um agradecimento para a galera do Não Dá Pra Pausar, que acabou de mandar uma raid para a gente, muito obrigado. A gente está sem o alerta na tela aqui, porque a gente está gravando essa grande final para o YouTube, beleza? Mas, ó, brigadão, hein. E, ó, aposta aí no chat da Twitch, está rolando, hein, galera. Mandem aí suas apostas, qual vai ser o jogador, o deck campeão desse torneio. É, vocês podem gastar os pontos do canal aí para apostar, quem sabe, é, né, apostar e ganhar muitos pontos. Hoje de manhã, teve uma galera que apostou na minha vitória lá no draft de Firex, que eu ia fazer sete vitórias, e poucos apostaram, ganharam muitos pontos do canal, hein. Só isso que eu queria dizer. Eu apostei 30k no Thiago antes de manhã e falei assim, ou eu fico rico, ou alguém fica rico. E é isso, eu apostei no 6-3 e o Thiago fez 7-2. Por um, hein, amigo. Por um, hein. Por um, por um. O destaque para a partida de hoje, Thiago, é a mesa do Nando. Sim. Reparem a galera aí que está no chat, a galera que está aí no YouTube, o Tolkien de pilha do nosso amigo Nando. Sim, é a pilha para Castel de Parada. Então, tipo, o Tecote tem que contar as cartelas, ele passa ali na pilha. Quem precisava desse Tolkien era o Luquito, né, na real. É. Ó, o Luquito já veio ali de, de, gente do céu. Luquito, ele veio com, 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 um. Só um segundo, Thiago, rapidinho. Hum. Já volto. Beleza. Ele veio ali com uma pedrinha de mana, se eu não me engano, e aí, é, já fez o, o Faithless Looting, né. É, é, compra 2, descarta 2, descartou ali o, um, é, esse, Prime, 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 Primordial, é isso? Primordial azul, né. Cara, esse Tec do Luquito está dando o que falar, rapaziada. Dando o que falar, olha lá. Nando Alves pagou 4 ali, fez o, o, o Shurikai, então temos o Shurikai na mesa. Shurikai que é um, é um, é um comandante muito forte, né, porque ele é um veículo, ele não é uma criatura. É, então, por exemplo, ele não passa, ele já vai poder fazer a habilidade do Shurikai, ele tem uma mana ali em pé, que é comprar duas cartas e descartar uma, e criar um piloto, que, que pilota como se tivesse poder, é, é, maior, é, 2, né, no caso. Tipo, o poder dele mais 2. Enfim, poder 3, porque o piloto é 1 barra 1. É isso. Só um aviso que pode ser que eu caia, tá. Tá bom, tá chovendo aí? Tá relampeando, aproveitando. Caraca, tô ouvindo. Relampegando! Tá chovendo e repagalejando. É isso, eu tentei falar isso. O Fózimos fez aquele ramp, é, é, sofrido, né, o... Modesto, modesto. Rampes de decks que não tem, que não tem verde, né, sacrificou ali o terreno pra ir buscar dois, é, duas, dois terrenos básicos iguais, mas ele perdeu aí alguns turnos, mas tá aí com a mesa, pelo menos agora com quatro terrenos, pode começar a jogar na volta. Ele que teve um problema com o terreno na última rodada, né, demorou bastante, ele ficou com dois terrenos, assim, bastante turno no começo do jogo, mas no fim acabou ganhando e conquistando a vaga aqui pra grande final, né. O Josué tá perguntando qual de vocês dois vai dublar as vozes do PW quando entrarem e ativam a habilidade. Eu não vou dublar porque, infelizmente, minha voz tá um pouquinho rouca hoje, né, mas a gente pode fazer uma graça, né, Fire Blast? Infelizmente, eu não tenho DRT de duplagem, mas a gente pode chamar o nosso amigo Bob na próxima edição pra fazer esse tipo de coisa. Que também não tem DRT, mas aí ele, né, ele manja. Ele manja dos parangolés. É isso, é isso. Só quem tá no grupo dos apoiadores do WhatsApp manja dos áudios do Bobzinho, tá? Só quem tá no grupo do WhatsApp. O dia só começa com o Bom Dia do Bob. É isso. Ó, rodada rápida aí que, hein, ramp do Fózibus, é, é, ramp do, do Corvac, o Lukito passou, todo aberto aí com seu cartas na mão, e o Nando tá fazendo aí a habilidade do Chorikai no passe. Um turno rápido aqui, né. Isso aí. É assim que é bom, Thiago. Se durar uma hora esse mês, é melhor ainda. É isso. Ó, já descartou o terreninho ali, né. Agora vamos ver o que que vai ter nesse turno do Nando, porque assim, é, Fózibus virado, Corvac virado, Lukito em modo controlas. Será que ele tenta dar já uma primeira geombrulhadinha em alguém? Pois bem. O turno do Nando, ele começa agora, né. Lembrando que ele pode ter acesso a várias coisas, né, Thiago, na mão dele. Pode ter acelerador, pode ter a tartaruga já. Já tem modo até fazer tartaruga, eu acho. É, é. Pô, lembrando que esse bicho aqui é muito forte, né, que gera duas manas, né. É, cara, o Enginer é muito bom nesse deck, cara. Porque você pode tanto castar artefato quanto ativabilidade do Chorikai pra isso, tá ligado? Sim. Não só dele, mas outros artefatos também. Ó. Virou ele ali, vamos ver. Ó. Vira três manas. Três manas. Quem será que vem? A gente sabe que é um artefato, né. Sabemos que é um artefato. Uma criatura de artefato. Opa! Opa, o mestre do etéreo, Thiago. É, dá mais um, mais um pra todos os artefatos. E todos os artefatos, e ele ter poder e recente igual ao número de artefatos que ele controla. Sim. Acho que tem mais alguma habilidade, o mestre do etéreo. Ó, então, no momento, o Vidal não é artefato, né. No momento ele tá 2-2 só, né. Se ele tivesse com mais artefatos na mesa, ele poderia tentar até tripular esse Choriká agora. Porque teria os três do piloto, mas faltaria mais cinco, né. É, mas não se esqueça que agora se tripular o Choriká, o Choriká bate 9, né. Bate 9. E aí, mano. Imagina se tomar uma porradinha no comandante de 9, cara. Doído, né. Pra ficar esperto. Pra ficar esperto. E aqui, Fózimos e Kovács seriam alvos fáceis, né. Não sei se ele teria coragem de ir pra cima do Luquito. Teria que torcer pro Luquito não ter uma remoção, não ter nada, né. É. Mas ele só passa mesmo. Vamos ver como é que vai ser o turno do Fózimos. Porque assim, eu acho que nesse ponto aqui agora, Fózimos e o Kovács não podem se dar muito ao luxo, né. É, não pode se dar muito ao luxo aí de não fazer alguma coisa, né. Exatamente. Lembrando, peraí. Lembrando que no deck do Nando tem opções pros veículos baterem voando. Não tem uma evasão maior. Aham. Entendeu? Então, é que tipo assim, eu jogo com a estratégia do meu deck pra fazer o All-In com armados e blindados. Então, eu tento botar o maior número de artefatos possíveis de veículos na mesa. E castar armados e blindados. E pé. Tá ligado? Ó. Mystic Forge aí na mesa do Fózimos. É uma carta muito boa, mas ainda deixa ele vulnerável, né. É uma carta que vai dar bastante vantagem pra ele de olhar o topo, poder conjurar mais pelo topo. Se ele não gostar do que tá no topo, ele pode pagar um e exilar. É, pagar um de vida, né. Virar e exilar. Mas, esse artefato não bloqueia. Então, na volta, pode ser que comece a diminuir aí a vida do amigo Fózimos, né. Exatamente. Ó, o Josué falou aí no chat pra gente, ó. Quero voltar a jogar físico depois de 20 anos. Quero investir num deck legal. E vou comprar cartas aos poucos. Não sei ainda que deck montar exatamente. Mas tô entre algum deck as horas ou o Boros. Acho que devo começar a investir pela base de mana? Cara, é... Sim, a base de mana normalmente é a melhor coisa pra você investir, né. Porém, tem aquilo. É... A base de mana, enquanto você não monta ela, né. Você pode fazer uma base de mana budget e montar o deck e jogar com o deck com a base de mana budget. É, por exemplo, o que eu fiz com o meu bunch humanos que eu tenho jogado no Pioneer. É um deck de três cores e a base de mana é bem cara. Só que o deck em si não é tão caro. Então, eu montei primeiro o deck, peguei as cartas chaves dele e fui jogando uma base de mana budget com cartas de... Com terrenos de cinco reais, né. Dez reais no máximo. Mas eram terrenos que não eram os ideais, os melhores. Agora, se você quer fazer o contrário, eu não vejo problema. O único problema é que você não vai conseguir jogar com o seu deck. Porque você não vai ter um deck, entendeu? Basicamente. Eu tenho um pensamento que é o seguinte. Depende qual o formato que você quer jogar. Seis manos. Dá um exemplo. Eita, eu fiz o Ocagache. Ocagache. Calma, calma, galera. Cuidado com a cacofonia. O tracinho Cagache. É isso. Mas lembrando que tem mano em pele, hein. Olha, tem interação, Thiago. Ih! Tem um ali. É o Anulas? Eu acho que é o Anulas. Counter Target Spell. Reinterpretar. A Mulha Mágica Alva. Cara, isso é muito roubado. Isso é muito roubado. E você pode gastar. Nossa, moleque. Você pode custar uma mágica de custo igual ao inferior ou da sua mão sem pagar o custo de mana. Quadro. Moleque, surreal. Enúncia. Surreal. 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 Wildfire Devils. Custo 4, 4, 2. Quando entra no campo de batalha. E, no começo da sua upkeep, escolha o jogador randomicamente. Aquele jogador exila um feitiço ou cemitério, um feitiço ou instantâneo de cemitério. Você copia aquela carta e pode congelar cópia sem pagar os custos. Meu amigo. Meu amigo. Fala, Felipão. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo follow, querido. O Kito começando a inventar regra no deck, né? Aí, aí ele não sabe, né? Ele não sabe por que que o Korvaki foca ele, tá ligado? Ele vai ficar depois. Pô, não. Não sei o quê. Ó, só pra gente saber, ó. O Okagashi, se cair, seria um bicho 6x6. Voar. Atropelar. E, quando a vez que ele causa dano de combate ao jogador, se aquele jogador tá com você durante o seu último turno, ele exila. Você exila a permanente que não seja de treino, que aquele jogador controla. Cara, chato, né? Chatinho. Bem da ponte. Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Respondendo o nosso amigo Josuel ainda, dependendo do formato que ele for entrar, por exemplo, vou dar um exemplo do Commander aqui. Temos opções aí de Commander pré-montados, que é aquele deck inicial, entendeu? Que não é o pré-com, pré-comzão mesmo, é o pré-com pra iniciante, que é interessante, entendeu? Pode adquirir esse produto. É o preço é mais baratinho também. O preço é mais barato que o pré-com normal, entendeu? E, cara, você já pode tirar do outro caixa e jogar, tá ligado? Tipo, os decks que vieram nessa leva aí são muito divertidos. Por exemplo, o Iannetta, que foi um dos participantes aí da Candy Hill, ele jogou com um deck de Atáctica. Deu trabalho? Peço. Deck ficou? Sim, mas foi divertido pra caramba. Sim, sim. Entendeu? Agora, ah, eu quero montar um Commander do zero e não ser um Comandante. Cara, primeiro, você tem que saber qual Comandante que você quer montar, entendeu? Ah, tipo, eu quero montar um Commander de Shurikai, por exemplo, mas eu não tenho um deck e eu quero montar ele numa estratégia X. Beleza, vou olhar a lista da internet, vou criar o que ele quer outra coisa. Você pode assinar aqui o Apoia-se e pedir a ajuda do Thiago pra montar o Commander pra você. E também é uma opção válida, entendeu? E eleições diferentes. Agora, eu quero jogar o Comandante de Shurikai 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 de Shurikai. Ele anulou o Kovac, bateu no Fózimos. Isso aí, se a gente sabe que no mesão casual, isso aí já gera um quiprocó. No mesão casual que tá valendo o campeonato, se os caras já queriam bater nele, agora os caras vão querer bater ainda mais. De novo isso aqui? Hype L1L. Eu vou ter que dar uma cena, rapaziada. Beleza. Eu já retorno. Tranquilo, tranquilo. Ele ganha a posição. Nery, meu querido, muito, muito, muito obrigado, meu maravilhoso, pelo seu resub. 26 meses de apoio, Nery. Tamo junto demais, demais. Ó. Um beijo no seu coração, meu querido. Saudade de você, mano. De uma vez que eu fui no Rio, cara, muito pouco tempo que a gente trocou ideia, hein? Não deu pra matar muita saudade, não. Gente, eu vou deixar o Fire Blast assim, beleza? Beleza? Eu poderia simplesmente tirar ele aqui e botar outra coisa. Vou deixar o Fire Blast assim até ele voltar. É isso. É isso. Ó, no passezinho ali tá rolando o Choricai, hein? E tem veirã na mesa. Tem veirã na mesa. Veirã, galera? É... É... Escolheram... Pô, moleque, na moral, Nery. Cheio... Nery, Nery, Nery. Cheio de barzinho ali do lado pra gente sentar, tomar cervejinha, comer um petisquinho. Os malucos me foram na pizzaria do... Do mundo invertido da Disney, tá ligado, moleque? A Disney do mundo invertido, moleque. Caralho, na moral. Próxima vez você escolhe, meu amigo. Por favor, faz a boa pra gente. Faz a boa pra mim, amigo. Da última vez que eu estive no Rio, ano retrasado, tu fez a boa. Pô, o maluco me levou num rodízio japonês. Olha que queda, amigo. Olha que queda, amigo. Agora só fala o Fire Blast com sotaque carioca. Fire Blast. Gente, perdi o meu apoio aqui. Vou ficar rouco. É isso. Ih, Fire Blast foi de... Foi de comes e bebes o Fire Blast. É isso. Pera aí. Vou ter que fazer um... Vou ter que ajeitar isso aqui ao vivo. Será que eu consigo? Eu acho que ele vai voltar. Então eu vou deixar aqui, beleza? Boa noite, Filipão. Como é que você tá, meu lindo? Seja muito bem-vindo. Ó, tem Mirna na mesa, hein? Mirna na mesa. Ó, esse choricá já bate agora, hein? Não bate não, família? Ó, seis. E com esse bicho ali, pô, é um ótimo movimento pra dar uma espalmada no Luquita, hein? Ó, caraca, gastou bastante mana ali agora, hein? Yeah! Barcão! Sky Rain Sovereign! Eu falei tudo errado. É Sky Sovereign só. Não tem Sky Rain Sovereign, não. Sky Sovereign, Consul Flagship. Ele entra em campo de batalha, causa 3 de dano a qualquer alvo. É... Não, minto. Ao criatura ou o Planeswalker, o oponente controla. A Veiran já vai de base. Já vai de base. E quando ele ataca, ele também causa 3 de dano ao Planeswalker ou criatura. Então, ó lá, ó. O mestre do metal ali, o... Metal! Ele já tá... 1, 2, 3, 4 barra 4. 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele precisa virar... É... Dá pra ele virar o Mir, hein? Dá pra ele virar o Mir. Né? 4 do... 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 Do mestre do etéreo. 3 do piloto. E o Mir, 8. Faz as contas, jogador. Faz as contas, jogador. Ah, ele vai tripular o barcão. O barcão não pode atacar, porque não tem ímpeto. Vira o barcão. 6, 7, 8. Vira o outro piloto. Também pode ser. Que aí ele só vira dois pilotos e continua com o bicho em pé ali. Só precisa virar dois pilotos, é isso. Pera. Meu Deus do céu. Tá me dando nervoso. Tá me dando nervoso. Ah, não! Os bichos ganham mais um, mais um. Então, esse... Esse Mir tá 2, 2. É isso. Virou dois pilotos. 3, 3 cada um. E mais dois do coisa. O amigo vai jambrolhar, rapaziada. Quem será que ele vai jambrolhar? Lembrando que, se cai a comandante original do Chorikai, esse bicho ganha vigilância lifelink, tá? Só pra avisar. Eu, assim como a maioria dos jogadores de deck de Chorikai, eu prefiro o Chorikai de comandante. Rapaz, será que o Lukito vai absorver 9 de dano nesse momento? Hum... Será que foi no Lukito? Ih, rapaziada. Lukito, 9 de dano, 9 de comandante. Mais dois tapas do Chorikai e o Lukito vai de Wizards Brasil. É isso. Mais dois tapinhas do Chorikai e o Lukito... É isso. Ó, Fozemos no passe, tá ativando a Forja Mística pra exilar o topo. Exilou o terreno, né? Bom, mandou bem. Agora ele vai olhar o topo, beleza. Não tinha muito o que fazer, né? Já tava com o bagulho virado ali. Deixa eu só fazer o seguinte, rapaziada. Deixa eu abrir aqui o chat do navegador. Porque o meu OBS está dando ciricutico. Boa noite, Leandrinho. Como é que você tá, meu querido? Seja muito bem-vindo. Foi de Wakanda Forever na Horizontal. Essa aí é muito boa. Primeira vez que eu ouvi essa. Pô, trabalhando aqui com o fone de ouvido e a voz do Thiago às vezes lembra muito Paulo Gustavo. Sério mesmo? O pessoal fala que minha voz lembra muito a voz do Tai, do Digimon, tá ligado? O Nando tá meio enrolado? Ah, eu acho que ele tava... Acho que ele tava tentando virar a melhor maneira de tripular o Chorikai, entendeu? Por isso, primeira vez ali que ele virou, eu acho que primeiro jeito eu acho que ele ia virar o barco e talvez não seria muito bom virar do jeito que ele ia virar a primeira vez. É... O problema aqui é que o Nando começou a ficar forte também, né? Então assim, se ficar focando muito no Lukito, por saber que o deck dele é um deck forte e tal, o Nando pode começar a zaralhar a mesa. O Fosemus fez um bicho 4x4 voar, toda vez que outro artefato, criatura ou veículo entra em campo de batalha, sob o controle dele ele compra uma carta. O Fire Blast foi de comes e bebes, né? Boa noite, pedezinho, seja muito bem-vindo. Ó, como um bicho forte pro Kovac só é pouco, ele baixou agora o Hellkite de duas cabeças, custo 6, 5,5, voar, ameaçar e impetou! Moleque, toda vez que ele ataca, ele compra duas cartas, surreal, surreal. E foi pra cima do Lukito, rapaziada. Temos um alvo aqui, tem alguém que vai ter dificuldade nessa mesa, rapaziada. Lukito com 26 de vida já no começo do jogo. É... Kovac consegue bater 5 agora, comprando duas cartas. É bom o Lukito pegar uma global aí, galera. É muito precioso pro Lukito agora desenrolar uma global, porque claramente, depois que ele ganhou as três primeiras mesas que ele jogou combando com esse deck, claramente ele é o alvo da galera. Fire e a do RJ? Sim, sim, é. Moleque, moleque, hoje à tarde eu fui pro... Eu fui pro Lock-in, né? Saí de casa duas horas. Milto, saí de casa uma hora. Um sol de rachar o coco. Um sol de rachar o coco. E aí, beleza. É, é... Deixei a janela aberta pra sair de casa. Moleque, daqui a pouco fecha o tempo. Camila manda mensagem. Fecha a janela da sala pra mim, por favor. Aí eu... Ops! Tá chovendo? Aí ela... Pra caramba! Aí eu... Meu Deus do céu. Eu vou chegar em casa. Minha sala vai estar toda alagada. Moleque, cheguei em casa. Estava seco. Nossa, namorão. Obrigado. Muito obrigado. É isso. Veirã na mesa, novamente, hein? Ó, qual que é o bang da parada, né? Custo 3. Ele pagou 5 ali, né? Pro Veirã. 2, 2. Toda vez que você conjurar uma mágica ou copiar uma estante ou sorcery, ele ganha mais uma, mais uma até o final do turno. E se você conjurar ou copiar uma estante ou sorcery, isso causar uma habilidade desencadeada de uma permanente que ele controla, ela desencadeia uma segunda vez. Então, cara, isso aí, ela... Ele, cara, perde controle sobre isso, tá ligado? Só que agora nós temos um Nando muito controlador. O Lukito já não bateu agora com aquele bicho ali 4-2. Ele vai ter que usar esse bicho pra fazer um champ block. Se o Nando vier bater nele de novo... Porque ele não pode perder a Veirã, né? Veirã é muito importante pra que ele consiga fazer o jogo dele andar. Só que aqui o Nando também pode pensar assim, tá? O Lukito já tá 26 de vida, já tá meio, né? Meio pegado pra ele. Não tem bicho voador. Ele pode bater com o barcão no Lukito. E ele pode tentar bater com o Chorikai no Korvac. Então, deixar a mesa um pouquinho mais equilibrada. Vamos ver qual é a decisão do Nando. Diário Plays Walker. Você tá jogando ou só comentando? Só comentando. Esse daqui é o campeonato que eu fiz para os apoiadores do Diário Plano em Alta. Então, foram 24 apoiadores do canal. Jogaram 4 rodadas. E agora estão jogando a grande final. Eu só comentei. Só narrei os jogos. Não joguei nenhum deles. E olha, cara, eu tô muito feliz porque... A gente já falou isso aqui, mas... O feedback tem sido muito positivo. Apesar de ter feedback também de melhorias e tudo mais. Mas o feedback tem sido muito positivo sobre esse torneio. Eu quero muito tentar trazer a próxima edição já pra março, tá? Eu acho que agora, fevereiro. Como a gente já tá na metade do mês, eu acho que não vai dar pra gente começar agora. Mas eu quero muito trazer a próxima edição pra março do pré-campeonato. E vou ver se eu consigo conversar aí com parceiros. Obviamente que a Epic é a nossa parceira máster aqui. Mas vamos ver se eu consigo conversar com outros parceiros pra trazer outras premiações. Outras brincadeiras. Outros sorteios. Vamos ver. Vamos ver. Na próxima eu quero ver essa latril, Leandro. Na próxima eu quero ver essa latril. Vamos deixar a lista dos decks? Josué, os decks eles são pré-montados. Então a lista deles é a lista original da Wizards. O que eu vou fazer pra vocês essa semana ainda, eu vou conversar com o Fire Blast, é a gente montar pra vocês um gráfico com o metagame. Quais foram os decks mais jogados. Na verdade, o dos decks mais jogados a gente já tem, né? Mas o Quarys foi a winrate dos decks, etc e tal. Pra vocês terem um visual aí bem bacana de como funcionou. Ó, o Nando... Cara, o Nando explodiu ali, rapaziada. A mesa do Nando tá muito forte. Ele acabou de baixar o Archangel. É, Indomável. Indomitable, não sei. Custa o 4-4-4 voar. Os artefatos que ele controla tem Shroud, enquanto ele controla 3 ou mais artefatos. Ou seja, não podem ser alvos de mais casuabilidades. E agora ele fez um outro bicho ali que eu acho que é o que copia, não é? Você pode fazer ele entrar em campo de batalha como uma cópia de uma criatura que o oponente controla, exceto que ele é um veículo. Nossa, se esse bicho copiou o 2-Headed Hellkite, o Nando vai zaralhar essa mesa agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Jesus. Ele vai bater só com dois? Nando, Nando, olha o que eu falei semana passada, hein, rapaziada. Quando você tem a faca e o queijo na mão, quando você tem uma janela, quando você tem uma janela, você não pode deixar ela aberta olhando a chuva. Você tem que pular de cabeça na janela, porque vai ter uma hora que a janela vai fechar e você não vai olhar mais a paisagem, entendeu? Não vai olhar mais a paisagem. Aqui tudo bem que eu acho que no... Não, pera. O barcão... Nossa, o barcão é 6-5. Aqui, ó, eu ia com o barcão no Fósimos, com o Chorikai no Korvac, e com o Mestre do Etero no Lukito. Ou diferente, ou de alguma coisa diferente, talvez eu iria. Talvez o barcão no Lukito. O Mestre do Etero, ele já tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tá 6-6. Então, essa dona aranha do Fósimos não bateria. Era o turno pra ele escaralhar a galera. Porque assim, ah, beleza, na volta o Fósimos vai bater nele, o Korvac vai bater nele, e o Lukito vai dar uma global, vamos supor. Pô, beleza, você já levou três jogadores a metade da vida quase, e você, pô, é isso, tá de boa ainda, entendeu? Meu Deus, tô, tô, tô... Ó, o que vai ter aí agora? Um, dois... Ih, esse bagulho é bom, hein? Não lembro o que isso faz não, mas eu sei que esse bagulho é bom. É uma saga. Tinha que pedir pro... Pedir pro nosso amigo Fósimos aí passar um paninho nessa lente que tá meio foggy, né? Se alguém do chat souber eu lembrar o nome dessa saga aqui só por jogar no Spell Table, me ajuda, tá, galerinha? Quem puder me ajudar aí. Meu assistente aqui, né, que tá com as listas on time Fire Blast nos deixou. Tomara que ele volte, mas está chovendo muito no Rio de Janeiro, o negócio tava esquisito lá. Agora, a vida não tá fácil pro Korvac também não, hein? 28 de vida. Ele tá com um bicho muito bom pra bater. É... Tá com cinco cartas na mão. Ele tem que pensar bem aqui o que ele vai fazer agora. Ó, o amigo... Ó, boa. A Guerra dos Threaders. Ah, vou botar aqui, ó. Include multiple languages. Ah. Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Irmãos. Dos Dragões. Moleque, A Guerra dos Irmãos. A Guerra dos Dragões, ou se olha? A Guerra dos... Céus. Boa. Boa. Será que é guarantee book now. Será que é The Sky War? Não. Amerika dos... Me ajuda em inglês. Sky War The War in Heaven, porra Heaven I'm in heaven The War in Heaven Quase uma música Essa saga é quase uma música do Led Zeppelin, moleque Que coisa, que poesia Rapaz Rapaziada Duny Blast Corvacão da Massa Escolhe uma criatura E destrói O resto, mané Meu amigo Tirou da cartola Essa cartinha Corvacão da Massa Vamos time Tem jogo, rapaziada Tem jogo, moleque Tá vendo? Não pôde segurar essa bingola Não do Alves É pra jambrolhar, cara Tu tacou a faca com o queijo na mão Tu pegou a faca, tacou no chão Pegou o queijo e jogou fora Não do Alves Era um turno que tu tinha que Arrebentar os oponentes, cara Ah, e não bateu com o Sky Ah não, bateu com o Sovereign O que que ele não bateu? Ele não bateu com alguma coisa Não bateu com o Choriquei Ou bateu com o Choriquei Talvez eu esteja ficando meio perdido, né? Mas tudo bem Deixa eu ver aqui O que que faz o War in Heaven Ó The War in Heaven A Guerra no Céu Custo 6 Você compra 3 cartas E perde 3 de vida Bastante coisa Depois ele mila 3 cartas E aí no capítulo 3 Dessa historinha maravilhosa Você escolhe até 3 Criaturas-alvo No seu cemitério É isso? É Com custo de mana 8 ou menos Devolve cada uma delas Para o campo De batalha Com um marcador de necrodermis Ele Marcador de necrodermis What the fuck Tá ligado? Tipo É Eles são artefatos em adição Aos seus outros tipos Nossa Forte Forte Em quem que o Kovac bateu? Será que foi no Nando? Pô Se ele não Se ele não bateu no Nando Ele tá de meme, né? Se ele não bateu no Nando Ele tá de meme É Acho que foi no Nando É, mano Esses board wipe Quando você está na mesa Cheia é triste É É E é por isso que eu falo Não pode perder A janelinha Se os teus opões Estão viradinhos Desce o Safar Sarrafinho Melhor que Só fora do tempo O que fora do tempo faz? Ó Turno do Lukito Lukito com Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito manas Pagou quatro Fez um Esse cara já apareceu Esse estudioso aí, hein? É o Sly Instigator Custa o quatro Dos quatro Pagão vira Até o seu próximo turno A criatural O componente controla Não pode ser bloqueada E você Atiça aquela criatura Ou seja Tem que atacar E não pode ser você Brabo Brabíssimo Esse cara é Chato demais Ainda mais que ele pode ser ativado Em qualquer momento Não precisa ser ativado Só como feitiço, né? Esse cara é bom Esse cara é bem bom Cartinha é chave desse deck Deixa muita gente triste Fora do tempo É o É o do Teferi Novo? Não, né? Tô viajando Não Tá Do Teferi Eu não sei o que lá De Zalfir, né? Tudo do Teferi É Zalfir Zalfir pra cá Zalfir pra lá Ó Eu diria Que o Nando Ele estava com uma Ampla vantagem Nessa mesa Mas depois da jogada Com o Korvac Eu diria que o Korvac Deu uma Uma Buscada Nessa vantagem Pra ele Porque esse dragão Ele é muito forte Comprar duas cartas Toda vez que ele ataca É muito forte Tá 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 bom Fire Blast Tá bom O negócio aqui Ficou Ficou bom agora Deu uma equilibrada Tô sentindo falta Do Fózimos Entrar nessa partida Tá Mas Na última Mesa que a gente Narrou O Fózimos Demorou muito Pra entrar na partida E ganhou a partida No final Fala Chute no bigode Seja muito bem vindo Boa noite Vamos ver aqui O que o amigo Nando Vai fazer O Nando O Nando Teve umas baixas Ali Escalofobéticas Né Vai ter Um Menininho Eu acho que ele é um 3-1 Não é isso? 3-1 Voar Veículos Que você controla Tem voar Isso é muito bom Isso É Muito bom Fora do tempo Coloca um marcador Pra cada criatura No campo de batalha As criaturas ficam fora de fase Até acabar os marcadores Caraca Boa noite Rafael Seja muito bem vindo Como é que você tá Meu querido Tudo tranquijo Tudo tranquijo Vamos ver aqui Porque Essa embarcação Pode ser tripulada Será que o Nando Devolve aí Esse socão Que o Kovac Deu nele Vai deixar o Kovac Mar os lençóis Se bater com essa barca Aqui cara Tem que Tem que sempre se perguntar Quem é o beatdown Quem é o beatdown Nesse momento Eu acho que o Nando É o beatdown Olha aí Tripulou Dor boneco ali É isso Nando É isso Nando Tô gostando Aqui é Kovac Fózimos Lukito Não bateria Quatro manas em pé Nesse deck De controlador Aí safado Pô Não bateria Nele não Ó Fez um jiu-jitsu Ali Esse não vai ter Alvo bom Né É três de dano É três de dano Né Da embarcação O instigador É quatro O real kite É cinco Não vai ter Alvo bom Pra Pra barca Não Who's the beatdown Né Famoso artigo Né Do Roger Flores Né Jogou muito No Fluminense No Flamengo Fez esse artigo Who's the beatdown Muito bom Quem que será que ele tá batendo Comprou duas cartas ali do Da cópia do real kite Né Ó a Pri aí Torceda punando Torcida punando Os dois Do Kovac Pô isso aí foi Over Isso aí foi over Isso aí foi over Isso aí foi canalice Agora o Kovac Agora Agora vai dar ruim pro Kovac Meu amigo Meu amigo Agora o que puder fazer Contra o Nando Eles tem que fazer Porque Com um a menos A mesa pode tender A ficar desequilibrada Vai tombar três ali Né Tombou um terreno Um Their Numbers Legend E um Legend Urbana É O ruim aqui Pra ele É que ele só tem É Um bicho No cemitério Né Ele não tombou Muita coisa boa Ele tombou Feitiço no terreno E alguma outra coisa ali Que eu não entendi É Fózimos Vou ter que fazer Alguma coisa aí Seis manas Seis manas Tiro Brazzers Tomb Blade Custo seis Cinco Quatro Voar Quando ele causa De combate Jogador Aquele jogador Pede vida Igual o número De criaturas Que ele Controla A menos Sacrifica uma criatura Ok Justo Justo Honesto Honesto O que será Que o Corvac Vai aprontar Agora Será que Fózimos Passou O que está Rolando ali Acho que vai Passar Estão pensando Conversando Confabulando Tudo do Corvac Último turno do Corvac Foi muito brabo Ele está com sete cartas Na mão agora Ou seja O que não falta É coisa para o Corvac Fazer aqui Vamos ver O que ele vai fazer Ele tem que se preocupar Porque Ele pode continuar Atacando o Nando Mas se o Nando Atacar ele na volta Ele praticamente está morto O Nando tem Onze de dano Voando ali Então o Corvac Tem que pensar bastante Porque provavelmente Se ele ficar Atirando X1 Com o Nando Vai dar ruim Para ele O Corvac Pensava que de repente Era ganhar uma vida Fazer uma mesa Uma borde Grande Agora Botar uns bichos Para voar Quebrar aqueles Dois bichos Do Nando O impostor E o Barcão Complicado O Corvac Está pensando Pensa bastante Aqui Porque Meus amigos E minhas amigas Esse Esse mesão Escalou De uma forma Rápida Tá Começou lento Brincadeirinha aqui Brincadeirinha aqui Piriparará Do nada Tem o amigo 26 E o amigo 17 Tem que saber Dosar também Você está no Mesão É Está no Mesão Valendo Um torneio Você tem que saber Dosar a hora Que vale a pena Se dar o all-in No No oponente Tirar ele da mesa Ou deixar ele ali Respirando por aparelhos Enquanto você divide O O O Coisa Acho que ele vai Bater no Nando Bater no Nando Comprou duas cartas Bater no Nando Nando vai a 30 Corvac está em busca Desesperada De alguma coisa Pagou 3 Vai fazer O O ente Querido Né O Faber Elmer Trifolk Ele Ganha mais um Mais um Para cada cor Entre os permanentes Que ele controla Então ele está 5 barra 5 Vigilância E ele vira Adicionando uma Uma cor Para cada uma É Das permanentes Que ele controla Só que esse bicho Não tem alcance Né Aí É meio Tistre É meio Tistre Esse bicho Aí não tem alcance Né Corvacão Da massa Você Será Jambrogado Lembrando que O Nando Tem um Counter No deck dele É um Counter Que custa 5 manas Então Para a galera Que estudou As listas É bom Ficar ligado Momento de pensamento Aqui no jogo Dava até para passar Uma propagandinha Aqui para vocês Falando em propaganda Vocês que estão assistindo Essa live maravilhosa E depois do vídeo No youtube Não esqueçam Que vocês podem Comprar cards Avulsos Lá na Epicgame.com.br Usando o cupom Planinauta Para 5% De desconto Tá Eu fiquei sabendo Hoje Que tem um bundle De firexia Separado Para mim Tá Separado Para mim Lá Na Epic Para eu fazer Um unboxing De ouro E óleo Unboxing De ouro E óleo Cadê o menino Fireblast Boa noite Leozinho Fireblast Foi de Chuva Chuva de Chuva de Chuvers Cadê a senhora Da TechPix Que? What? Quem é a senhora Da TechPix O que você está Falando Cara Você está Bem? Se você Precisa de ajuda Pisca com o olho Só Ah tá Propaganda Acabei de fazer Propaganda Para comprar Lá no site Da Epic Epicgame.com.br Ele fez Um Terreninho Aquele Que I I É o Travas Espera aí Que o amigo Lukito Está em Está em 20 FPS Ele fez Ali o Metalurgic Summons Né? Acho que Se eu não me engano Toda vez que ele Conjurar Uma mágica Ele bota Um boneco X Baixo Sendo X O curso Da mágica Se eu não me engano Iiii Ai Foi de base Está um pior Do que o outro Ali Cara Lembrando que Os jogadores Têm É Eles têm Um tempo Limitado Para voltar A câmera Se não voltar Dentro desse tempo Limitado Pelas regras Do jogo Você Embaralha Sua mão No grimório E compra A mesma quantidade Na frente De todo mundo Para que Obviamente Tenha ali Pô Uma Não é Não é a melhor Solução do mundo Mas pelo menos É para que Mantenha-se Né? O O A integridade Do campeonato Ah O Nando Tem uma segunda câmera Tá Beleza Beleza Boa informação Muito obrigado Olha aí O cara tem duas câmeras Tem a câmera Da live E a câmera Do backup Passa da merda Na da live Ele vê a do backup Que isso Aí sim Pô Caraca Pô Me deu a ideia Já que eu sou Campeão Da próxima Meda Ganhar Uma webcam Pô Mané Pô Mané Vou falar Com a Red Dragon Caraca Mané Será que a Red Dragon Dá uma moral? Vou até Ver lá no site Da Red Dragon Depois Quanto é que custa Uma câmera Uma webcam Boa Boa Voltou Voltou Rapaziada Ponto Curtiu Moleque Eu vi Eu testei Esse volante Lá na BGS Eu testei O volante Deles Na BGS É surreal Tipo O volante Pro padrão Brasileiro Ele não é caro Tá ligado Ele tem um custo Benefício Muito grande Mas é o que eu tava Conversando com um amigo meu Que 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 faz parte da network Da Red Dragon E que também Também Joga jogo de corrida Né É Pô É um investimento Muito alto Mané Muito alto Pra Pra mim Né Que Não Não faço Live de corrida Né Se eu tivesse assim Pô Tranquilão Com o meu Setup Já dos sons Montado E tal Pô Velho Nossa Eu pegaria muito Aquele volante Muito Da Red Dragon E aí cara Até faria live Jogando Imagina Nossa Não vi Será que eu vi E esqueci Manda de novo Me marca lá Talvez eu tenha visto E esquecido Provavelmente Tudo do Luquito Deixa eu tentar pegar Invocações metalúrgicas Ali de novo Toda vez que eu uso A palavra metalúrgica Me dá um Me dá um certo Como é que fala o nome? É o Gatilho, né? Eu trabalhei Mais de 10 anos Em metalúrgica Porra, não vai Não vai, né? Não quer Não quer Não quer trabalhar Metalúrgic Summonings É isso Diz que é isso Porra Invocações Invocações metalúrgicas Encantamento Sempre que lances Um Etizo De instantâneo Ou de conjuro Traduzindo Sempre que Você conjura Másica instantânea Ou feitiço Crê uma Incha De criatura Artefacto Constructo Caralho O meu espanho É muito bom, né, moleque? Incolora X Barra X Donde X É El Valor El Valor Valor De maná De esse Retiço Acho que eu cuspi, moleque Acho que eu cuspi É isso É o que eu tinha falado pra vocês Ele pode pagar 5 exilais Invocações metalúrgicas Pra regressar Todas as instantâneas É E feitiço cemitério Todas Paga 5 Devolve todas as instantâneas Eu esqueci Eu tinha esquecido Segunda parte Vou acompanhar do camarote Por enquanto A chuva não passa Tranquilo, amigo Tranquilo, amigo Tranquilo Relaxou Relaxou Tá porra Rolou um bagulho aqui Ah Ah Que que é isso, moleque? Moleque Moleque Que como a cão da massa Meteu Paga 5 Instantânea Destrói Dois Artefatos O encantamento Alvo Quer aula de espanhol? Se for de graça Eu quero, porra Teu espanhol Tá ótimo Porra Moleque Na moral Aqui, ó Meu coração Batendo por você Muito obrigado Porra Meu espanhol É ótimo Mas eu aceito Lesões de espanhol Eu aceito Acepto Acepto Eu não sei como falar Aceito Em espanhol Mas é isso Isso me lembra Alguém me contou Há pouco tempo É Ah tá Eu não vou falar quem é Da comunidade, tá? É da comunidade Não vou falar quem é Tá aqui todo dia É Ele tava numa reunião de trabalho Falando espanhol Com o chefe dele Ou com, sei lá Alguém acima dele Aí a pessoa virou pra ele assim E falou Fulano Eu ia falar o nome Quase que eu falei o nome Fulano É Fale português É melhor Entendo mais Ai, caralho Qual é, cara? Qual é, cara? Eu ia ficar jateado Me esforçando pra hablar Moleque, imagina Tu se esforçando Pra hablar demais A pessoa vira pra tu E manda Pô Fala em português É Rogador Por favor Hable português Hable português É muito Muito mais Mais fácil Para mim Entender Eu queria muito Aprender italiano Moleque Ô Lucas Eu queria muito Aprender italiano Porra Ó Zarequinho na mesa Rapaziada Zarequinho tá na mesa Comandante Do amigo fofó Do amigo fofó E o Ô porra Pistolou Pistolou O Fózimos não aproveitou Muita saga, né? Podia voltar até Oito de Custo de mana Voltou só Dona Aranha Quatro quatro Voar Se bem que agora Ele volta Dona Aranha Fez o Zarek Compre uma carta, né? Card Advantage Meu sotaque chileno É bom? Obrigado Pô, moleque Eu amo tanto italiano Que eu aprendi a cantar O hino da Itália Porque eu adoro Moleque Primeiro que eu sou muito fã Da seleção italiana, né? E porra, moleque Aprendi a cantar O hino da Itália, moleque É isso Fratelli de Itália É isso Juro Juro, moleque Moleque Eu fui na Copa das Confederações No Maracanã Itália e México E eu cantei o hino da Itália, moleque Pô Acho que eu já cantei ao vivo, inclusive Na 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 Eurocopa Que a Itália foi campeã Eu assisti em live os jogos E eu cantei o hino da Itália na live Hum, tá vendo? Você não segue o canal Há Três anos Não, quanto foi a última Copa da Europa? Foi 2021 21 Hino da Itália Fratelli de Itália Meus avós eram da Calabria Pô, tem uma música maneira do Não sei o que ela Destination Calabria, não é? Não Talvez eu esteja falando besteira Desculpa É Vamos, Fózimos Fózimos está atacando alguém, hein? Será? Acho que sim, hein? Bateu 5 Voando Na cara do Nando Na cara do Luqueta Ih Ih Gente Esse jogo está ficando bom, cara Ó Só lembrando, tá? Luqueta com Ué? Ah, tá Ele sacrificou Tomou 5 e sacrificou Não é isso? É isso Luqueta com 6 cartas na mão, tá? Rapaziada Lembra o que eu falei, né? Do counter Custo 5 Aguardem que ele tenha isso na mão Com certeza Bela Tchau Não, pô Bela Tchau é Pô, Bela Tchau Pô, essa música é maneira Bela Tchau Pô, moleque A A Bela Tchau É uma das responsáveis Por fazer o La Casa de Papelito É Pô, ficar famosa, cara Pô, essa música é muito icônica Muito icônica Eu tentei aprender Bela Tchau Mas eu É muito difícil Ih, Nando Alves Nando Alves Já tá jogando a toalha Nando O hino antifascista Exatamente Pô, muito foda Nando Nando já tá entregando os pontos Ó O Luquito Que não tá com a vida muito fácil Com duas cartitas na mãozita Pra ele O negócio tá meio esquisito Esse jogo tá bom agora Pro Fózimos, eu acho Porque sete cartas na mão Trinta e dois de vida O Kovac, ele, pô Tá com sete cartas na mão também Mas tá com catorze, né Opa Meteu ali o encantamento, hein Esse encantamento é bom Eu não lembro o que faz não Eu não lembro o que faz não Mas é bom Mana Cannons Custo três Toda vez que ele conjura a mágica É multicolorida Ela causa X de dano a qualquer alvo Onde X é o número de cores Moleque Moleque A qualquer fucking target Ih, chegou o irmão do Jared Esse bicho é foda Moleque Esse bicho, inclusive Pra mim É uma ótima alternativa Pra esse comandante É o Jensen Irmão do Jared Ele é custo dois, dois, dois Toda vez que você casta Uma mágica multicolorida Ele escrae um Se tivesse cinco cores Faz um anjo quatro, quatro Com vigilância e voar Moleque O que o amigo do nano Tá fazendo ali? Acho que nada, né Pagou dois ali? Pra quê? Opa 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 Meteu Meteu louco Meteu exílio Não é isso? É o reality shift Custo dois instantâneos Exila criatura alvo Seu controlador manifesta O topo do Grimório Deve ser no Hellkite, né Provavelmente É, provavelmente Aí ele vai dar Um manifestante no topo Pode olhar a carta, né Pra poder saber se é bicho O manifestante é o seguinte Se for bicho Ele pode pagar o custo De mana do bicho E virar ele pra cima Se for qualquer outra coisa Virou 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 história Minha pequena pediu Pra falar pra você Que ela sabe cantar E que te ensina Se quiser Ai, que foda Nossa Que foda Quero, quero Tem um vídeo Do Pavarotti Com James Brown Muito louco Esse deck do Kovac É tenso Muito Pavarotti é pica, né Moleque Ele cantava aquela música Pavarotti Pavarotti Tchê, 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 tchê Alguém lembra dessa daqui? Só quem tem mais de 30 Vai lembrar disso aí E é do Rio Provavelmente Sei lá porque eu Sei lá porque eu lembrei disso, né Ó Jared Leto Tá na mesa, hein Ele fez o Jared Pra cima? Não, ainda não Ele deve fazer Pra cima, né Provavelmente Eu só tenho 23 Em cada braço, né Tu joga Legacy, cara Impossível tu ter 23 anos E o Brunelli Torcendo pro Luquito Rapaz Como é que tá a torcida de vocês? Ó Já sei que Aqui dá pra ver que a Ná Votou no Fozinhos Tá torcendo por ele O Brunelli Votou no Luquito Torcendo por ele Cadê a torcida? Cadê a torcida do resto? Olha Quem chegou aí Tio Muito obrigado Tio Tio, tô seu alerta Que eu tô gravando pro YouTube Essa é a grande final Do pré-campeonato Inclusive O Tio Vini Foi uma pessoa Que me ajudou muito Com sugestões Pra fazer esse torneio Porque ele Antes de eu fazer O pré-campeonato O Tio Vini tinha feito O torneio De pré-montado Lá Com os apoiadores dele Também lá no canal Tio, muito obrigado Mano Tamo junto Ó O Bem da Ponte Tá com o Nando Eu quero ver o Storm Ganhar Pra todo mundo Ficar vendo tudo Durante 35 minutos Laude passou Mas não passa A mesma confiança não Pô Não passa É outro time, né Ah Mas acho que eles Vão ganhar Confiança com o tempo Eu tô muito ansioso Pra ver A Sentinels Moleque Muito ansioso Tu sabe que dia Que a Sentinels Joga, Art Rua? Ah, é A Bem da Ponte Desculpa Bem da Ponte I'm sorry Ih, rapaz Rolou um Do nada Rolou Um Triquiriques Ali Um passarinho Moleque Olha a borde Do Corvac Do nada Do nada Único ruim Pro Corvac Ele tem 14 de vida De resto Ele tá muito bem Pô, obrigado Arte Obrigado Gente Nem conto pra vocês Tá Que hoje eu fui No VCT Lock In De área VIP Tá Tá, gente Tá, gente Estava tomando um café Do lado do coreano Do lado do coreano Ah, não acredito Tiago Não acredito Então, ó Exclamação redes Tá tudo lá no meu Instagram Tá Tudo no meu Instagram Tudo no meu stories Quem tá no YouTube Não vai Pode seguir o Instagram Quem tá no YouTube Pode seguir o Instagram Mas não vai ver os stories Né Eu vou postar De repente Uma foto com o coreano Depois É isso Rei dos drafts Fala Hércules Meu lindo Pô, draft de hoje de manhã Foi muito hype, moleque Draft de hoje de manhã Foi hype Pô, eu tava até querendo Pegar esse draft De hoje de manhã Pra Pra Editar e jogar no YouTube De tão lindo que foi Dia 24 Beleza Essa informação foi Muito importante Moleque Muito importante Muito importante Obrigado Artigo Depois eu te conto Me cobra lá no grupo Se eu esquecer Depois eu te conto Por que que essa informação Foi importante Hoje meu oponente Fez uma brainstorm E não voltou Dois pro topo Por engano Eu quase comprei a carta Dei durante o jogo Muito poderosa Caralho Aí te jambrolhou Né Temos mais um problema De desconexão aqui Mas já voltou Já voltou 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 Calma Jogadores Calma Jogadores Luquitos Tá de volta Depois do turno De 35 dias Do Corvac Será que ele vai Vai passar 35 dias jogando Corvac Ó Vai atiçar alguém Quem será que ele vai atiçar Eu atiçaria O Nossa Agora que eu vi Olha a quantidade De dano Que o Corvac Causou O Nando Tá com 20 de vida E o Fosmos Com 30 Ainda não vi Já saiu Os arquétipos Não Pera Eu agora Não tenho certeza Sobre isso O nome dos arquétipos De Lorcan Eu vi Eu vi o nome Das tintas Que tem 6 tintas Como se fossem as cores do Magic Mas eu não lembro Inclusive se você tá assistindo Esse vídeo no Youtube E pra galera da Twitch Tem um vídeo meu Que eu lancei essa semana Na verdade Pra quem tá no Youtube Algumas semanas atrás Sobre tudo Que já saiu Sobre Lorcan E As minhas previsões Pro jogo Então assiste lá Se você também Tá curioso Curiosa Pra esse Pra esse jogo Mickey magro White mini Ah moleque Ah moleque Ah moleque Mickey magro E o white mini Ah tá moleque Parei 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 É um sorcery Isso É um sorcery Devolve instantâneo Feitiço Do seu cemitério Pra sua mão Ele causando igual Ao custo de mana Ao valor de mana A cada criatura Que seu poeta Controla O que que ele tem De custo alto No cemitério Aqui pro não É lindo isso Pro fósimos Não é bom E pro corvá Que é péssimo Péssimo Três manos Dá pra fazer É Produção de tefere Né corvá Tá bom Obrigado Hércules Obrigado Voltou O counter Quatro De dano Na rapaze Ele ainda Não limpa A mesa Do corvá Deixa eu ver O que que ele limpa Aqui Ele Tá Ele Ele vai ficar Só com Ele vai ficar Só com a árvore E o E o Gere de Cartalion E o amigo Nando Vai ficar Com O Os Aré que vai de base A aranha vai de base E esse bicho aqui Acho que vai ficar Não Tudo vai de base Ih Ih Tirou da cartola Não Nem fudendo Aí ele vai dar Indestrutível É isso O que que isso faz Porra Só falta ter Counter Nesse deck Do corvá Ah não 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 Qual charme Aquele dali Rapaziada Qual é a diferença Entre o charme E o funk É o corvá É o abizã É É É Distribui Dois marcadores Entre uma Ou duas criaturas Aí ele botou no anjo 4-4 Boa Boa O anjo ficou 6-6 E aí Ele não perde Esse bicho bom Voador aí Que protege ele Boa 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 jogada Do corvá Mas o Luquito Criou um bicho 7-7 Apenas E tá com o counter Na mão né Pra volta Torno do Nando Pera Ah tá Eu já falei E esses 3 de dano Foi no Luquito 23 de vida Luquito Esse jogo Está ficando Gente Esse jogo Está ficando Cada vez Melhor Melhor Quem aí Tá curtindo Pô Vou te falar Eu vou te falar Eu vou falar pra vocês Até agora Pra mim Esse tá sendo O melhor jogo Do campeonato Tá sendo Digno de final Digno de final Puts mano Esse bicho é bom É o que dá pra fazer Em lampejo Não é Pô Mas aí Aí não Aí tu me zaralha Não Tu fez um bicho Com lampejo Na Na main phase Nando Não entendi E aí fez Fez um artefato Ih Nando Ih Nando Diz que tu fez Isso no passe Ah ele fez no passe Jesus Obrigado Obrigado senhor Obrigado Ele fez no passe Ficou só nata Só a elite É isso Tá da hora Caralho Do nada O Yoda Pistolando Esse Esse Shimmer Mirror Ele é bem bom Vai pagar dois Comprar três É isso É o Totcast Afinal de artefatos Custa cinco Ah não Caraca Pagou dois E comprou duas É isso Honesto Pagou dois E comprou duas Mó tempão Que eu não vejo Zoiudinho na live É verdade Eu acho que a última vez Que apareceu em live Tem mais Duas semanas Eu acho Ou foi o gato Não acho que foi o gato Que apareceu em live Na semana passada Putz Cara Pioneer Ontem foi uma tragédia Arthur Ganhei a primeira Partida E perdi As outras Três De dois A um De virada Todas as três Partidas Eu ganhei o primeiro Game E perdi os dois Segundos Game Pô Foi triste Ontem Ontem foi triste E eu ainda gravei Tudo né Eu ainda nem joguei Pro computador De tão Desanimado Que eu fiquei De ter ido mal Ontem Ficha do gatinho Pô Não ia caber Moleque É até muito gordo Mas é uma boa ideia Cara Não do tá com Seis cartas Na mão Cara Com esse Chimermi Na mesa Dá pra ele Dar uma segurada Uma controlada Vocês não estão ligados Na novidade Que vai vir No Diário Plenal Tá rapaziada Pô Nossa camisetinha Do canal Moleque Pô Nem me fala De pá Tá horrível Tem 45 deck Com preto Na loja Tem mais Que land Porra Moleque Eu peguei Um Um hack Dos ontem Moleque Primeiro game Ganhei o cara Em 5 minutos Segundo game Foi equilibrado Terceiro game Foi só tristeza Foi só Bicho remoção Bicho remoção Bicho remoção Isso Esse é seu grimório Fozimos Exatamente Esse aí é seu grimório E aí Ih meu Deus Aqui tá rolando a final do pré campeonato Doidão Tá rolando a final do campeonato de commander do canal Ah tá Foi mal Não sabia se tava em live não Tome live Tome live Tome ao vivo Tome ao vivo Tome ao vivo Você pegou o Uber errado aí Peguei Peguei o Uber errado Já contei essa história triste É normal Acontece Acontece Que a base de São Paulo Passa dessas Eu mandei lá no Twitter Que eu já fui de carro pro Trump Esqueci Voltei de metrô Caralho Muito bom Meu Deus Eu era júnior Eu ganhava mil reais A diária do acionamento Deu dois Deu dois Deu dois e cinquenta Caralho Caralho Que merda Eu nunca inventei de carro Ai Deus É Acontece Não é bom É isso irmão Boa final aí Valeu Tamo junto Pode deixar Valeu Tomamos a gank Que eu esqueci Que tava lá no Tava lá no canal Pô Tava esperando o Fire Blast Voltar Mas Fire Blast Né Foi de comes e bebes Acho que rolou Uma treta aqui Foi global Isso aqui não Ah não Acho que ele destruiu Encanta O que ele destruiu Destruiu o encantamento Do Korvac Boa Boa Escolhe um Destruir o artefato Ou encantamento Destruir o encantamento Do Korvac Baixou a Resurrection Orb Muito boa Muito boa Isso aqui ó Criatura tem Lifelink Toda vez que a criatura Equipada morrer Devolve aquele Carto para o campo De batalha No começo Da Endstep Ah Ele baixou uma Mask of Memory Também É Quando a criatura Equipada causa De dano de combate Ele pode comprar Duas cartas Se ele fizer isso Ele descarta Uma carta Mas por que Ele não equipou Logo então Será que ele tem Um fatal push Na mão 20 de vida Para o Nando 30 de vida Para o Fosimos 14 de vida Para o Korvac 23 de vida Para o Lukito Gente Pô Essa destruição De encantamento Aí Foi Foi um golpe Duro Para o Korvac Porque Esse encantamento É Forte É forte Vamos ver O Korvac Vai fazer Agora 4 na mão E um sonho Lukito Está com 3 na mão Nando Com 4 E o Fosimos Continua Com 6 Cara Fosimos Não Não Perde Card de vantagem Ultor É Ultas Ultor Vai devolver O dragão Ah não Vai devolver O O irmão Caralho Se sacrificou Pelo irmão Mané Pô Que bonito Isso Velho Ele tem um plano Né Definitivamente Ele tem um plano Fez o Jared Jared Cara Olha isso Ele ultou o Jared Voltou o Jared Do mesmo turno Tolkien de anjo Será Eu acho que o Lukito Atiçou o anjo Do Korvac Eu acho que o Lukito Atiçou o anjo Do Korvac Jared Jared Pra cima Vai botar um Kavu Five color O Jansen É Talvez que Conjura Conjura Vai bater Alguém Será Que é o Batis Se foi Atiçado Tem que bater Ou no Nando Ou no Fose E eu acho Que foi no Nando Seis de dano No Nando Será 14x14 Será Boa noite Lucas Seja muito bem vindo Como é que tá 14x14 O cara Que deixou O Korvac A 14 de vida Agora Vai A 14 de vida E meus amigos Esse jogo Tá chegando No seu ápice Chegando No seu ápice Não pode ser Bloqueado Não Ok Independente Disso Eu acho Que nem teria Como Porque esse bagulho Aqui Olha lá Ele Creu 3 Tá ligado O creu dele É 3 E o chimimi O chimimi É um baú O chimimi Cadê Olha lá Chimimi Ah não 2x2 É Mas ainda assim Não dava Tudo do Luquita Rapaziada Rufem os tambores Será que vem agora Um turnão Ou será que vai ser Um turninho Ele tem um bicho 7x7 Um bicho 7x7 Pode zaralhar A vida de alguém Definitivamente Vai olhar o cemitério Vai olhar o cemitério Vai Que isso Ele vai voltar tudo Será Um turninho Senpai Contou as manas 3x4x5x6x7 8 manas Vai pagar 2x4x6x7 Vai fazer o corte de cabelo E aí Spell table Pô obrigado Humble defector O cortador de cabelos Isso aí rapaziada Olha só Isso aqui é um bagulho Meio escroto Eu não gosto dessa carta Tá Isso aqui é um calvo Um calvo Raspando a cabeça Do soldado Por pura inveja Pura inveja Tá aí na tela pra vocês Olha lá É um calvo Raspando a cabeça Do soldado Por pura inveja O cara não é nem monge Nem monge o cara é É O Lukito ativou O modo O modo controle De novo Prova E aí E aí É o Desviras É o Desviras É o Compras 14 de vida pro Nando Alves Nando Alves tá Num mato sem cachorro Cara, com esse Chimermir aí, ele consegue Jogar na maldade Vamos ver se ele vai ter Essa possibilidade Jogar na maldade Eu não entendo isso Ele bota o bagulho ali Aí olha a mão Aí bota o bagulho lá de novo Aí pega pra olhar de novo Sabe lá, Deus, o que eles estão Confabulando ali, né? É o Passas aí Aí é o Passas É o Passas É o Passas Agora Vamos lá, amigo Fózimos Vamos dar uma jambrolhada aí Nesse jogo, amigo Fózimos Pagou 3 Fez 1 Artefato Também conhecido como Não é Stifo É o Unstable Obelisk Custo 3 Adicional a mana Qualquer Pagar 7 Sacrifica aí Destruir a permanente alvo Vai pagar mais um Tamo junto Meu querido Nerd Luiz Brigadão Meu camarada Pelos 30 meses Deu a lógica no Lockin Tamo junto Nerd Hoje a gente tá Seu alerta Porque a gente tá gravando Pro YouTube, beleza? Mas, pô, muito obrigado Meu querido Pelo apoio de sempre Quando que tu vai? Tu vai algum dia, Nerd? No Lockin? Ah Ah Então vamos se ver lá na final, hein Viu a carta que bombou lá fora? Hum Lá Lá vem o Sammy Não, Sammy Qual carta que bombou lá fora? Ah Dessa vez eu vou, tá, Nerd Luiz? Da última vez que eu ia na final Sedução fatal Ah, pô, não É meme, é meme Existe uma carta chamada Sedução fatal Ah, é meme, é meme É meme, é meme É meme É, da última vez que eu Ia encontrar o pessoal No evento de Valorante Eu acordei duas horas da tarde Deu ruim Caralho, sedução fatal Pô, sei lá Vou até jogar na liga aqui, mano Vou até jogar na liga aqui, rapaziada Ó, lembrando que daqui a pouquinho Daqui a 15 minutos Estaremos na front page Da Twitch, rapaziada Então Prepara aí pra receber a galera, hein Preparem-se Ah, pronto Sedução fatal Nem existe essa carta Pô Me fez de otário, né Me fez de otário, né Cara Acabei de procurar Acabei de procurar a carta Na liga Essa carta não existe Ainda bem que o pessoal do YouTube Não tá lendo isso, Samy Ainda bem que o pessoal do YouTube Não está lendo isso Ué, será que o Zarek foi atiçado? Zarek bateu aonde ali agora? No Lukito? Funcionou comigo Funcionou É isso Bora bombar Quando a galera chegar aí Eu quero geral Recebendo bem o pessoal, hein Batendo o Lukito Boa 20 de vida pro Lukito, então Turno do Kovac agora Lembrando que o Lukito Tá com três cartas E uma da mão É o counter Veirana final Nerd Luiz Brunelli No Lukito não Moleque, tá rolando Um carnaval Bola Moleque Quarta-feira Está rolando um carnaval Bolado Aqui no Beach Club Aqui de perto de casa Opa Cavaleiro do Do cavalo Larisso Knight of the mill Alara Custa 4, 2, 2 Cada outra criatura Multicolorida Ganha mais um Mais um Pra cada uma Das suas Cores Moleque Turino Não tá na live Não Lukito Tá pensando Eu acho Que é bait Eu acho Que o Kovac Vai baitar Esse counter Até o Último Momento O cavalo Era 3-3 Agora é um 7-7 Não 8-8 NA Contas NA Matemática Será que ele vai dar uma tiçadinha ali no anjo de novo? Será que o anjo Ó Eu não bateria no Nando agora Porque o Nando tá todo em pé E seis cartas na mão, né? Acho que tem que começar a dar uma Equilibrada na vida do 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 Foz Joguei contigo na Ranked Do Não sou troll Sou homem ouro Mentira Mentira Moleque Caralho Moleque Eu passei mal com o amigo meu Eu tava jogando com o amigo meu Que é meu duo E a gente E a gente Sempre que cai com o ouro Moleque A gente sempre fala Ah, sempre fala Fudeu Sempre, sempre Mas contigo foi instantâneo Moleque Que instantâneo O O maluco simplesmente Deu Instaloc no ouro Mandou no áudio Qual é? Não sou troll não, rapaziada Sou meio ouro Beleza? Aí a gente Beleza Vamos ver qual é, né? Tomara 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 Vá que está cheatado Com o esteróide Voltou o Farizinho Será que o Farizinho voltou? Farizinho voltou Família Cadê o Farizinho? Caraca, moleque Eu tomei um susto Ah, irmão Boa, irmão Ah, irmão Boa, irmão Caraca Rapaziada Família Dá boas-vindas de volta Pro Farizinho aí Que quase morreu do coração agora Boa Meu Deus Lili cantou Lili cantou pro Farizinho Farizinho Daqui a 12 minutos Farizinho Essa live vai estar cheia de gente Mais do que já tá, Farizinho Eu acho Vamos ver Vamos ver E aí, Farizinho Acompanhou alguma coisa aí? Não acompanhei nada Pô, aí Caraca, ficou dois montões pra conjurar Não, amigo Tá chovendo pra caramba aqui no Rio Aí começou a relampiar E trovejar E eu falei Opa Vou desligar as minhas coisas Ó, galera Próxima meta aí Fazer a vaquinha pro Farizinho Comprar o famoso no-break Beleza? O famoso, rapaziada O problema não é no-break O problema é que Todo mundo na minha casa Você desliga as coisas Ah, tá Entendi Entendi, entendi Já sei Sei como é que é isso Sei como é que funciona isso Voltei, guys Voltei Me manda o link da mesa No meu privado, por favor Do Discord Manda o meu privado do Discord No disc? É Tá lá Do jeito que anda chovendo no RJ É melhor fazer uma vaquinha Pra construir uma barragem, cara Famoso Desliga a chave geral Meta pra Aterrar a tomada da casa Não, o problema não é isso O problema é que eu sou do time de Começou a relampiar Desliga o O roteador E tira da tomada O cabo que vem da rua Tá ligado? Aham Porque eu já vi casos De tipo assim Queimar o roteador E o conversor Por causa de tempestade de raio Aham Que a energia veio pelo cabo Que vem da rua Tá ligado? Sim Pô, é triste isso Ó Korvac não quer saber de De amizade não Tampando o Nando na porrada Só que o Nando Quer dar um presentinho Pro Korvac Quer dar um elefantinho Pra ele Mas fala pra mim Resumo Resumo do que eu perdi até agora Amigo O Nando Jambrolhou o Korvac Levou ele a 4 de vida 14 de vida O Korvac Deu uma global Ficou com o bicho dele Jambrolhou o Nando Agora o Nando Tá com 14 de vida O Luquito Tá com 20 E o único Que tá ali Assistindo de camarote Por enquanto É o Fósimos Com 33 Vendo o que vai O que vai acontecer Caraca Caraca Caiu um raio no prédio Quebrou todas as câmeras E fez o elevador parar de funcionar Caraca Imagina que tava pegando o elevador nessa hora Deus me livre Moleque Maluco Já ficou preso pro elevador, Thiago? Eu acho que não Eu não tenho medo de elevador Mas pô, moleque Se eu Tipo assim Bagulho que ia me deixar meio tiltado É Se eu ficasse preso Ou sozinho Ou com Uma pessoa muito estranha Tá ligado? No elevador, moleque Eu ia ficar meio tiltado Ô Como assim, Sami? Eu não entendi O Thiago caiu na cantada Mais forte da vista Como assim? O Sami meteu Meteu o louco O Sami, moleque Fiquei preso no elevador Na volta do Rock in Rio Caraca Cara Então Eu já fiquei preso No elevador da faculdade Primeiro dia de aula Caralho No primeiro dia de aula Ô, moleque Olha Cara Foi triste Foi triste De verdade E no elevador do trabalho também No antigo trabalho Deixa eu ver Funcionou 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 Foi boa, Sami Foi boa Os arquétipos do Lorcan Foi muito bom também Tu perdeu os arquétipos do Lorcan O Fire Blast Caraca Eu perdi Pô, eu perdi as piadas As melhores piadas Perdeu Perdeu Deixa eu ver se eu consigo recuperar Não consigo recuperar Torre do Rio Sul Acho que eu tô ligado Certeza que não foi trote Bora Frontpage Tweet Oito minutos Os arquétipos do Lorcan Da Butchui É o Mickey Magro E o White Mini Caralho Muito bom Muito bom A gente tá num momento crucial Aqui da partida Os turnos vão começar A ficar um pouquinho Mais demorados O Nando Eu acho que o Kovac Bateu no Nando Com os Anjos também O Nando foi Nove de vida Pelo que eu tô vendo Pelo andar da carruagem É A qualquer momento Alguém pode estourar E ir pro beatdown Tá ligado Tipo Então Eu acho que o Nando Perdeu a oportunidade De ter sido esse beatdown Tá ligado Ele podia ter tipo Ele já podia ter matado Provavelmente o Kovac Ou ter deixado os três Com bem menos vida já Mas aí ele ficou Guardando Guardando Tomou a global E Tram Oraculinho Eu gosto dessa carta Muito boa Vai olhar o topo Se for terreno Bota na mesa Eu acho Se não for Bota na mão Acho que é isso Da vidência Primeiro, né É isso Ah não Ele revela Se for terreno Bota em jogo Se não for Coloca na mão Eita Eita É um bicho De cinco cores Acho que é o 10 barra 10 Não é? É o 10 barra 10 Esse aí tem que ser do lado Esse aí inclusive É a carta nova Desse comandante Olha a mesa do Kovac Novamente Ele tomou a global No turno anterior E agora já desenvolveu A board toda De novo Enquanto ele tiver Esse O irmão Enquanto tiver o irmão Do Jared E a arvorezinha Na mesa Opa, boa Cadê? Isso Isso Prole Primordial Eu acho Prole Primordial E eu Respondendo Botiu Ele Não Eu não estou De clubismo Hoje Vamos choricar Eu não estou De clubismo Hoje Mentira É É É custo 10 10 barra 10 Se ela for entrar no campo de batalha Sem ser conjurada Ou nenhuma mana foi gastada Para conjurar ela Exila Ela tem vigilância Atropelar Vínculo com a vida Que é uma coisa que o Kovac Que é muito E aí Quando ela Deixar o campo de batalha Eles irão a 10 cartas Do topo Do Grimório Você pode Cujar qualquer número de mágicas Total de valor de mana 10 ou menos Sem pagar o custo de mana Cara, isso é muito forte Isso é muito forte Isso é muito forte Agora É O Luke O Kovac sabe Que o Luke Tem counter Então, por exemplo Se o Kovac tiver Uma play muito boa Ele pode escolher De repente Jogar essa daí de bait Porque essa carta Tem que ser anulada, né Ó, o Luke Tu ativou ali O cabeleireiro E passou Cabeleireiro É, pô Cabeleireiro ali, ó Cabeleireireira Leila Cabeleireiro Leiro Ele passou o cabeleireiro Leiro pro Nando Comprou duas cartinhas Do processo, né Vai fazer um ponderar Vai botar um constructo 1 barra 1 na mesa Ele ponderou Sempre importante ponderar, né É É a ponderas Pô, não fala Não fala onisciência não, Sam Na moral Lembra de Lotus, né Pô, eu lembro de Lotus Field Lotus Combo Perdi país ontem Na moral Tô muito chateado Pô, eu tô muito chateado O último jogo Mogo foi 1 de vida, cara É É a match Mais easy dos humanos Fala isso pro meu deck Que jogou duas Do Do Que eu Que eu joguei Dois games Que eu muliguei É Um pra seis E um pra cinco E não veio drop um no deck Fala isso pro meu deck Ontem foi difícil Não jogo com PV O meu é Bunch Não é Mono White A Thalinha inclusive Ganhou o primeiro game Pra mim Mas aí os outros dois Não deu O segundo eu Atrasei bastante Mas Comprei Só terreno Comprei tipo Sete terrenos No jogo Aí não dá, né Acontece É uma boa desculpa Pra se perder Comprar muito terreno É Num deck de vinte e três terrenos Pra comprar sete Ah, mas para, Thiago Você não zeluzica não, tá Pô, ontem tava mal Ontem tava mal Meu deck Meu deck tava Meu deck tava Tendo Pô, tava tendo Uma win rate Muito boa, cara A gente tava Tendo uma coisa Bem bom com o deck A questão A questão É a seguinte Você saiu pra jogar O seu deck não O meu deck ficou em casa O seu deck ficou em casa Não, a primeira partida Foi linda, moleque Primeira partida Meu Deus Eu ganhei o primeiro jogo Jogo Não foi o primeiro game, não A primeira match, né Eu ganhei em 15 minutos 15 minutos 2x0 em 15 minutos Aí o deck falou Já fiz o que tinha que fazer por hoje Agora Valeu Falou É nóis Já vi Moleque O Lukito está Desesperadamente Caçando Uma forma de De lidar com essa mesa Do Kovac Porque tá brabo Se o Kovac Ganhar a vida Moleque Aí Acabou É porque o Kovac Ainda tem essa questão De tá com 14 de vida só Então Puts Uma global Seguida De uma porradona Nele Caralho Tu tá de mono white, Bruno? Caralho Até um vampiros Pra dar foto É um poxa foda É, meus amigos Aquele famoso Tuno do Lukito, né Onde ele vai dar uma olhada Vai dar uma ponderada Vai pensar 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 E vamos ver O que vai rolar Mas tô fazendo O Gsk Sendo-se Pra brincar Pô, nice No Kilo Tá fazendo as contas Cara Eu não conseguiria Pilotar um deck desse Rapaziada Pô Esse bagulho De ficar fazendo conta Tá ligado Hum Meu negócio é bater 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 É virar pra direita E bater, né Tiago Pô, moleque Meu negócio é Mana bicho Doar mana bicho Tremana Pô 17 de dano No terceiro turno Pô, 17 de dano De ficar Contando Desvirando Lendo Eu te falei Eu te falei Do deck Do deck Do Do Hammer Não falei Falou Esse deck Esse deck É meu estilo de deck Pô 26 de dano No turno 2 Só que pô Canhão de vidro É brabo, né Ah, é Você veja o Hammer Time Aquele quebra novo Deu o talento no deck Então, Brunão Eu tenho Tem uma versão do deck Que eu tô jogando Na arena Melhor de 1 Que é tipo assim Faz o baruto Da cacofonia No turno 1 Na 2 Você faz o Hammer Bate com o maroto E você E você Tá com uma Instantânea de Batalha por Zendikar Que dá mais 2 Mais 2 E você anexa O equipamento Alvo Dá 13 de dano Ativa a habilidade Do maior uso Da cacofonia Que você pode Sacrificar ele E quando você Sacrificar ele Ele dá dano Em qualquer alvo Igual o poder dele Pronto 26 de dano No turno 2 É isso É nascer De Zendikar Isso aí Batalha por Zendikar Nada a ver Eu já falava Pô, é velha assim Essa carta É, eu tô maluco Liga não Achei que ela fosse Mais nova Isso aí Que equipa guerreiro Eu não sei o nome Da carta Se souber o nome Da carta Me ajudem aí Mas é muito divertido Quando o deck roda Confia Vai que essa opção Fica mais barata Que é a lista De 4 cigarras Aí Não sei Cigarras aí De tacar Tipo, a minha Xurikai Sempre foi Como é que é? Beijo do Nando Passou, é Foz O que é isso? Ué Foz O que é isso? Tá tombando Tudo ali Do topo do deck Do cemitério Tomou Terreno, né? Não Não sei o que É que é Parabéns Ah, são Duas criaturas Artefatos É Que eu não Se identificaram Aqui só É Definitivamente não é uma Spectral Lince, né, né, Arena? Arena, caralho. Caralho, aí, aí. Aí, zaralhei. Zaralhei o coisa. Galera, tá chegando, rapaziada? Galera, tá chegando, galera, tá chegando. Pessoal que tá chegando aí da front page da Twitch, sejam todos muito bem-vindos. Estou na grande final do campeonato de commander aqui do Diário Planinal, tá, rapaziada? É isso, galera, é isso. Estamos aqui ao vivasso trazendo pra vocês essa final épica, que durou exatamente cinco semanas. Reconhece sim, Butchui, reconhece sim. Spell Table tá reconhecendo o Warhammer sim. Aqui, ó. Até que fim, né? O povo começou a reconhecer na última rodada. Semana passada, quarta-feira. Dê as boas-vindas aí no chat pro Chat Chat. Falou de chat. Ué, ele vai comprar dois e não vai devolver pro Luquito? O boneco? O boneco? Será? Será? Vamos dois caras. Vamos embora, vamos embora. Chama que vai, chama que vai. Ô, Nerd Luz, sabe quem eu vi hoje, moleque? Coreano, cara. Pô, moleque, muito humilde, muito humilde. Eu tava tomando um cafezinho lá no Laude, né? No Laude VIP. No Laude VIP. Tava tomando meu cafezinho, aí eu vi o coreano, aí eu fui me aproximando dele, aí ele olhou pra mim, aí ele, tipo, deu um sorriso ali. Aí ele fez um, e aí, beleza? Aí eu, pô, beleza, cara. Pô, curto muito seu trabalho e tal, não sei o quê. Aí ele, pô, valeu. Posso tirar uma foto? Ele, claro, não sei o quê. Aí eu fui tirar uma foto, pô, tá meio escuro. Ele, pô, quer ir pra um lugar mais iluminado e tal? Eu, não, tá de boa, tá de boa. Vou tirar uma fotinha aqui, tá bom, tá? Não queria que eu vou dar um maluco não, tá ligado? Ó, sai na pilha, hein? Pô, muita gente fina, muita gente fina. Eu vi, moleque. Pô, fiquei tristão, mané. Tristão. Tristão. Eu vi o primeiro game todo, o segundo eu tive que vir embora pra casa. Mas, pô, muito triste. Teve os rounds que eles jogaram muito, né? Mas o, 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 o maluco lá, pô, o maluco de homem lá no primeiro, primeiro mapa, pô, zaralhou. Acabou com os caras, aquele maluco de homem. Aquele maluco jogou sozinho, sozinho. Ganhou aquele, aquele jogo sozinho, o maluco de homem. O Sai, ele entra com dois top trus, não entra? Não, ele entra normal, mas quando entra artefato no campo, ele queria top. Ah, tá, beleza. E ele comba muito com a tartaruga. Proposta, a tartaruga entrou nesse jogo? Não apareceu a tartaruga. Tá, então, esse é o momento perfeito pra ele conjurar a tartaruga se ele conseguir. Porque aí, todo artefato que ele for fazer agora, ele consegue botar dois marcadores mais um mais um na tartaruga. E ela não pode ser bloqueada, né? Ela não pode ser bloqueada. Moleque, teve, teve um turno que o Nando ia bater no Kovac, tipo, não sei se era paletal, mas ia deixar ele com bem pouca vida. O Kovac não fez aquele, aquele, que ela instantânea custa o 5 que destrói dois artefatos ou encantamentos. Pô, aí é sacanagem. É, que... Zaralhou. Eita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 manas. O que é isso? Porra. Ó, Spell Table. Caged Sun. Só o cagado. Só o enjaulado. 6 manas. Quando ele entra em campo de batalha, ele escolhe uma cor. Preto, né? Provavelmente. Criatura de ser controlada, quando eu escolhi ganhar mais ou mais um, toda vez que uma habilidade causar você adicionar uma mana, uma habilidade terreno. fizer com você adicionar uma mana daquela cor, você adicionar uma mana adicional. É, é bom. Bem bom, né? É o rampas e bufas. Rampas e bufas. Rampas e bufas. Será que vai entrar? Ô, 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 tu tem a lista dos decks aí? Porque eu queria ver quantos counters tem nesse deck do Luquito. Eu sei que no deck... Tem, tá, meu? Eu sei que no deck do Nando só tem um. Ele não conjurou ainda. O deck do Luquito, ele tem um na mão, que a gente já viu. Agora, eu não sei se ele tem mais. Porque esse counter, a galera sabendo que ele tem, é uma cartinha-chave, né? Pra poder jogar em volta dele. Exatamente. Eu vou até mandar ele no chat, porque a galera consegue acompanhar também. Eu acredito que os únicos counters que tem no jogo sejam do... do Nando e do Luquito, eu acho. Mas eu vou ver a lista aqui do... do Prismari. Ele fez o Locust Heavy Destroyer. Quando entra em campo, cada jogador sacrifica um bicho. É pesado porque ele faz, né? Tudo bem, ah, é 3-2, voar, artefato, criatura, blá, blá. Mas, pô, né, o Isa? Desagerou, né? Desagerou. Tem um milhão de bichos que fazem a mesma coisa por uma mana menos e uma incolor a mais. Exato. Agora, eu honestamente, cara, tô achando o jogo do Foz muito... 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 cara... pragmático, sabe? É um deck bacana, mas você vê que tem umas sequências e que não evoluem muito. Ele fez... Ele não fica com mais de um bicho, de dois, três bichos na mesa, saca? ele não... não tá evoluindo. Eu acho, inclusive, que ele só tá com 33 de vida porque a galera não tá se preocupando com ele. Isso é um ponto positivo, né? Novamente, ele ganhou a última rodada que valia a vaga na final dessa forma. Ele ficou ali comendo pelas beiradas, comendo pelas beiradas, ganhou o jogo. mas, assim... É... Galera devia se ligar um pouquinho mais nisso, né? Porque quem for... Tinha que aproveitar agora pra dar uma... uma... uma diminuída nessa vida dele. Se for deixar pra diminuir mais na frente, não vão ter êxito. Eu mandei ele no chat ou os links do deck. Boa. Ó, turno do Kovac, o amigo Jared Carthellion vai pra cima. Temos uma besta. Uma ambulância besta na mesa. 3 barra 3 de todas. Na verdade, não é uma besta, é um cavu, né? É um cavu. O cavu não é uma besta, ele é um cavu. É um cavu, exatamente. Parece uma besta. Tem cheiro de besta. Ele anda como uma besta, mas é um cavu. Eu gosto da veira, mas o maestro é mais comandante nesse deck. Eu não guardo nenhum dos dois. Eu sou... Eu sou hater desse deck, eu cabrito. Não, o tio... É porque o tio não sabe da história da veira no pré-compeonato, né? Ô tio, esse deck ganhou três vezes com um bando. Tem noção? Com um bando. Com um bando. Wizards canalha tirou tirou o escritório do Brasil e lançou um deck com combo no pré-montado. Pô, o Wizards só faz cagada, o Wizards. É muito bem como é isso. Calma, Nerd 2, calma. Eu acho interessante com o maestro porque ele tem o potencial para jamborolhar muito grande, porque você consegue dar 10 de dano no alvo aleatório, tá ligado? Só que para tu conseguir fazer esses 10 de dano tu cabe, mas fazer o quê? O deck tá aí pra isso. Veja bem, ô Nerd, eu não sou hater de UR, eu sou hater deste deck especificamente e você sabe a história. Você sabe o meu histórico com esse deck, é isso. Ó, mais um bicho atiçado, hein? Será que agora vai de base o Landinho? Ih, será? Não, o mais maneiro foi o Nerd Luz que pegou esse deck na promoção, né? Sim, moleque. Cara, esses decks de Strixhaven estão muito baratos. Estão muito baratos. Gente, se vocês quiserem comprar deck pré-montado de Commander e não querem gastar dinheiro, procurem os decks de Strixhaven. São ótimos decks e estão muito baratos, muito baratos. Menos o Murcha Flow. Oi? Bom? Eu nunca nem vi esse Murcha Flow, moleque. Acho que eu nunca nem joguei com nem contra ele. Cara, o Murcha Flow vale mais só pelo Guillaume. Ponto. Ponto. O Guillaume é perfeito. O Guillaume é uma estruca. E ponto. E eu queria me oferecer semana retrasada esse deck do 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 Prismari. Na verdade, eu não fui só do Prismari, mas qualquer um dos decks. Tipo, R$ 120,00. Eu falei, caraca, abaixo da liga. Eu lembrei agora, eu lembrei agora o cabrito da gente gravando e você jogando de Murcha Flow. Agora que eu lembrei, tá ligado? Fala, Fala, Hero, como é que você tá, meu querido? Não é Yu-Gi-Oh, mano, é Magic the Gathering. É um card game, né, tem, aí, é da mesma, da mesma, como é que fala? Do mesmo nicho do Yu-Gi-Oh, só que ele é bem diferente, ele é bem diferente. Inclusive, é um card game que tá fazendo 30 anos esse ano, hein? Galera que tá chegando agora. E Brunelli, quem quiser participar do próximo pré-compeonato que deve acontecer lá em março e já vou desenrolar aí com nossos parceiros aí pra gente poder ter uma premiação maior ainda do que esse, uma premiação mais legal, é, vai, é, basta, basta dar um pulinho lá no nosso, nosso apoia-se, o apoia.se barra diário planilta, fazer parte do nosso time de apoiadores aí, que vocês vão poder participar do próximo evento. Todos os apoiadores, né, participam dos mesões de Commander que a gente faz semanal, participam dos torneios, das ações, dos eventos que o Diário Planilta faz também, tá? Então, tem bastante coisa legal como recompensa pra vocês fazerem parte do apoia-se. Lembrando, gente, falta muito pouco pra próxima meta, muito pouco. Ó, se cinco pessoas, cinco não, tô falando besteira. Não, cinco, seis, sete, eu não sei fazer conta. N.A. matemática. Foda-se. É isso. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Tem Magic Online é bom? Cara, tem Magic Online, Cão Anzito, existem dois, 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 é, programas, né, dois jogos online. Tem o que é pago, que é o Magic Online, que ele é, ele é, o simulador de Magic, ele, tipo, ele é, ele é, tipo, quase, sei lá, 99% igual ao Magic físico. E tem o Magic Arena, que é uma, um, um simulacro de Magic, assim, pra grande maioria das pessoas, ele serve como um jogo legal de Magic, pra você jogar, pra você aprender, pra você treinar, etc e tal, mas ele não, não, não simula perfeitamente, né, o, o, ele não simula perfeitamente o, o jogo de Magic real, sabe? basicamente é isso. Boa, caverninha, quero ver você no próximo, hein? Tem um online, é meio feio, mas é bom, e tem o Arena, que é bonito e fácil de jogar, mas depois de um tempo, tu passa um pouco de raiva. Resumiu bem, resumiu bem, Bruno, resumiu bem. Magic Arena é igual Marvel Snap. Acho que deu ruim ali, hein? Começa bem. Acho que deu ruim ali, hein? Acho que deu ruim ali, pro Nanda, hein? Será? Será que deu ruim pro Nandinho? Rapaziada, eu acho que o Nando foi, foi de base, foi de ralo, foi de americano, foi de biricutico, ele tá decidindo, estão decidindo aí pra onde que vai esse bicho, né, se ele morre, se volta pra ele, é isso? Sim. Foi de Ambev. Foi de Ambev. Foi de Wizards BR. Desculpa, muito cedo. É muito cedo, desculpa. Foi de Wakanda Fora da Deitada. Exato. Exatamente. Tem um novo também, foi de draft do Thiago. Que isso, cara? Pô, não é isso, hein? Meu Deus, eles não... Mas, mas morreu ou não morreu? Não sei. Calma, vamos ver agora. Calma, calma. E? E agora? E agora? E? Agora? Momento de tensão, velho. E... morreu! Foi de base. Nando Alves, a galera que apostou no Nando aí, olha, podemos dizer que ele jogou muito, assim, a culpa do Kovac que tá com 14 de vida foi total do Nando. O Nando deu uma jambrolhada no começo do jogo absurda. Pra mim, ele pecou em uma coisa, Fire Blast. Na hora que ele tava com um exército absurdo de bicho na mesa, ele ficou de... é... é... racionamento de porrada. Não deve se fazer isso. Você tá jogando campeonato, é o pré-campeonato, não raciona a porrada. A porrada tem que ser total, distribuída, pô, nem que fosse qualitária, mas, mano, dá a porrada com os seus bichos, pô, tá aí vários bichos que ele podia bater e ele não bateu. Então... Então... Eu sou adepto do mate quem é o maior problema e se vire com o resto da mesa. Então. Agora nós temos aqui o Lukito, que a gente sabe que tem um deck muito forte. O Kovac, que tá num momento muito bom, só que assim, 14 de vida é pouca vida. E temos o Fosimos correndo por fora. A gente já viu esse filme, Fire Blast. O Fosimos, todo mundo focando no Lukito, aí o Lukito mata a galera, sobra Fosimos, o Lukito, o Lukito pouca vida, o Fosimos vai lá e faz o quê? Mata o Lukito e ganha o jogo. Será que vai ser um repeteco? Será? Agora é o momento do Fosimos crescer no jogo, né? Porque, tipo, ele tem mais vida que o resto da galera. Só que tem um detalhe importante, Thiago, que a mesa do Kovac tá cheia, entendeu? Então, tipo, agora também é a chance do Kovac dele poder botar uma pressão no Fosimos, né? Aham. Ó, Nando, Nando tá se justificando no chat, hein? O Nando queria valor. Valor. Vai lá, ó. Se fosse tacado o Kovac mais o Lukito tenha feito a diferença. É isso, é isso. Pra mim, tu tinha que ter batido em todo mundo, jogador. Todo mundo. Tinha que ter jambrolhado a galera. É isso. Vamos ver agora. Turno do Lukito. Olha, eu tenho um sentimento de que aqui ou o Fosimos vai tentar matar os dois de uma vez só ou ele vai dar uma leve aliada com o Kovac. Será? O que tu acha? Isso aí. Fala, Deus. É Magic the Gathering, meu querido. Eu tô apostando minhas fichas que o Kovac pode surpreender a gente agora. Hum, será? Cara, eu acho que o Kovac tá muito bem nessa partida. Ó, espadearados no topo. No topo, né, moleque? Eu só acho que o que pode dificultar pra ele é realmente a quantidade de vida dele. moleque, Lukito puxou o Scalter Storm ali, rapaziada. Meu Deus, cara. Meu Deus. Pagou três. Vai fazer um. Nossa, lá vem, lá vem, lá vem, rapaziada. Canção Tervilhante na pilha adicionou cinco manas vermelhas ali. Vamos ver o que vai acontecer, Tiago. Cinco manas vermelhas é um Storm Counter, uma cópia e uma mágica, né? A velha tá na mesa ou não, né? Não. Não, tá. Esse é o problema, né? Faz um bicho do gato. Custo três. É, o Luke tava melhor do que o Kovac naquela hora, verdade. Não, mas, pô, tu, eu acho que tu fez um bom jogo, tu propôs muita, tu mexeu bastante com a partida, tá ligado? Não à toa, acho que você foi o primeiro a morrer por causa disso, porque você mexeu, botou muita pressão, exatamente, mexeu muito com o jogo. Só é focado quem causa medo, né? É isso. Pensa nisso. Senta-se honrado que você foi o primeiro a ser eliminado, porque você tem que pensar o seguinte, o primeiro a todo mundo. Três manas e duas vermelhas, ele vai fazer o... fez ali o refrão expirador. Custo cinco, adiciona uma mana vermelha pra cada carta na mão do oponente, até o final do turno você não perde essa mana, blá, blá, blá. Ah, essa é que volta o tempo todo, né? Exatamente. Meu Deus. Tá, ele vai adicionar sete manas vermelhas, rapaziada, porque o Fózibus tem sete cartas na mão. É, rapaziada. Sim, sim, eu concordo, ô, Jonando. Aquele, aquela dupla remoção de artefato ali do Corvac foi o que acabou com você, mano. fez uma cópia de que que ele fez? Tudo bem? Tudo bem, estamos ao vivo aqui para a final do pré-corpeonato gravando. parecem as duas linhas e as outras pessoas. Tá aqui, ó, o Corvac tá com 14 de vida, o Luquito com 20 e o Fózibus com 33. Qual a sua aposta? Então, o Luquito tá tentando dar uma zaralhada agora, eu acho que agora o Luquito vai tentar dar um all-in aqui. Ele fez o que ali? Não conseguiu ver? Fez aquele bicho 08, né? Toda vez que ele conjurava mais de Tantanel feitiço, ele ganha mais x, mais 0. Eu tô falando, tudo no x é o valor daquela mana. Será que ele tem aquele bagulho que sacrifica o bicho e dá dano igual ao poder? Será? Não sei. Se tiver, se tiver isso aí, são 6, 7, 8 manas que ele tem no jogo. É, tipo um fling, né? Mas eu acho que existem outras cartas além de fling que fazem esse mesmo efeito. Ó, pagou 2 ali, mas... 3, eu acho, vermelhas? 5 manas, eu acho? Eita, pô. Isso aqui, isso aqui comba, hein? Atenção! 6 manas, embaralha o seu grimório, depois exila a carta do topo até o final do turno, você pode ver aquela carta sem pagar o custo de mana storm. Ele vai fazer isso 3 ou 4 vezes, eu acho. 4, né? É mais de... Mais de quê? Ele vai fazer isso 4 vezes. Qual é o nome da carta? É o Mind's Desire. Mind's Desire. Engraçado, porque essa carta é 50 centavos, né? Agora é o... Roletrando, rapaziada! Roletrando. Vai dar aquela roletada no topo do grimório e aí seja o que Deus quiser, tá ligado? Será que ele vai ser arenado ou ele vai puxar o ímpeto pra vitória? Nossa, vamos ver, vamos ver. E ele... Lembrando que ele tem duas manas vermelhas na pool ainda. Roletrando o Montanha God. Roletrando. Calmou lá, calmou lá. Basicamente, o Luquita postou numa arena pra tentar ganhar agora. É isso, pô. Vamos ver, vamos ver. Ele fez storm pra 4, é isso? Storm pra 4, amigo. Vamos lá, storm pra 4. Ih, Taurante, ué, pera, ele exila um atrás do outro? É. Não, Nessim não. Gente, Nessim que resolve isso não. Ele tem que revelar do topo, embaralhar, revelar do topo, embaralhar, revelar do topo, não? Juiz! Moço, não é uno não. Cada um tem sua regra não. Você quer que eu fale com o pessoal? Juiz! Você quer que eu fale com o pessoal? Você acredita como no Photoshop? Como acredita no Photoshop? Acho melhor ir lá falar, hein? Ah, peraí, vou lá. Vai lá, vai lá, rapidão, vai lá, rapidão. Já volta, ele já volta, rapaziada, ele já volta. Porque isso muda bastante coisa, né? Porque é uma, é uma jogada que pode fazer bastante diferença. Nossa, é quantidade de bicho desse, invocações metalúrgicas que ele vai fazer agora é grande, hein? Grande, rapaziada. Pra rapaziada que tá assistindo aí, galera, sejam todos muito bem-vindos aí, quem, quem quiser seguir o canal aí, quem, quem seguiu, eu vi que uma, boa galera seguir o canal, eu queria agradecer bastante. Eu estou gravando esse vídeo pra colocar lá no YouTube depois, então, é, então se vocês quiserem também conhecer melhor o meu canal, minhas redes sociais, tá tudo aí no chat, beleza? Isso aqui é o Magic the Gathering, jogo que tá fazendo 30 anos esse ano, e a gente tá na final de um torneio de commander aqui do canal para os apoiadores. E aí, o que que eles falaram lá? Eu voltei, eles falaram que eles entraram em uma coisa pra poder só embaralhar e botar tudo de uma vez só pra não perder tempo. de acordo bosta esse. Ok, é isso, é freestyle, rapaziada, é freestyle, foda-se. Olha, tem o o ato blasfemo ali, é isso mesmo? Vai rolar? É isso, é o ato blasfemo. Então, vamos ver o que vai rolar mesmo. O ato blasfemo, um resfuki e um taurange. Foi isso que ele revelou. Ah, ele pode jogar no caso, né? O iteração expressiva ele já fez, né? Ele tem que castar e o Mayplay, e o Mayplay, May, pode castar. É a regra da mesa, é isso, foda-se. Não sou eu que vou falar o que tem que fazer e o que não tem que fazer, tá ligado? É. Nosso game e nossas regras, exato. Foi o que a gente falou, né? Tipo, cada um é responsável pelo seu trigger, mas a gente tem que servir porque é um negócio diferente ali. Sim. Ele tá pensando ali o que que ele vai fazer, hein? Taurange é bom, mas, pô, fazer o... Ele depois do ato blasfemo seria melhor, né? Com certeza, porque ele já vai cagar pigato no mundo. Mas acho que ele tá tentando fazer ali, pelo menos, é dar uma catucada no Korvac com o construto daquele ali, né? Boa noite, Matheuzinho! Como é que você tá, meu querido? Seja muito bem-vindo! Eu, se eu fosse ele, eu zaralhava a mesa na Global, que ele vai fazer agora provavelmente. Fez, fez. Dava um reesculpir no teu artefato, teu artefato com equipamentos ali, dava um reesculpir ali na... naquele equipamento ali que o bicho volta, do... a orbe da ressurreição e tacar o torante, sabe? Mas antes de resolver reesculpir. Aí. Hum... Vamos ver. É... O... O spell table não quer reconhecer o reesculpir. Tá baixo do que? Peraí, amigo. Baixo do... Aumenta... Aumenta meu mix um pouco, tchau. É porque eu tô falando um pouco baixo. Entendi. Pronto. Tá aí. Melhor agora, galera? Fala pra mim. Isso. Agora você faz o torante. Isso. Aí você dá o reesculpir na orbe ou no comandante do corvac. Boa, boa. Se precisar... Se precisar de aumentar mais, avisa aí, rapaziada, que eu aumento mais um pouquinho aqui. Ele conjura um ato blasfemo meio tarde. Ah, pra mim. É. Faz sentido. Não. Ai, deixa essa carta aí, caralho. Ah, pronto. Agora pegou. Exilo artefato. Criatura. Contra eu crio um blue 44. Ele exilou o que ali? Se bem que tinha o... O... Cade Edson também pra ele exilar, né? Que é forte também, né? O que que ele exilou ali? O Fosmos fez um 4x4, né? Ele fez o... Será que ele exilou uma carta dele? Não. Acho que ele exilou o Cade Edson, provavelmente. Ah. Ó. Foi um turno muito bom do Luquito. Muito bom. Mas eu tenho só uma coisa pra dizer, tá? Ele está todo virado agora e o Korvac pode fazer o bichão 10x10. Só isso. Só isso. E outra. Zarequinho tá na mesa, tá? Zarek tá na mesa. Tá? Ele voltou por causa da da Orbe. Vamos ver quanto que o Veiran tá dando do Zarek? Deixa eu pegar uma água aqui, já vou. Beleza. Ué. Como é que o Luquito tomou 9 de dano do Luquito? Acho que ele marcou errado, eu acho. 3 de dano do Zarek e o Korvac 0. Tá sem áudio. Impossível. é meme, é meme, é meme. Sem áudio é meme, sem áudio é meme. Ô, Dallas. Trolei. É, porra. Sem áudio é meme. Eu já sei, já sei, já sei que era meme. E agora? Fozimos tem que pensar bastante, né? Pô, 6 cartas na mão, velho. Muita carta. É aproveitar agora que o Luquito tá, né, todo virado e o Korvac tá desguarnecido. O que aconteceu que foi regra da mesa? Foi o mais Desire. Em vez de ele revelar do topo e embaralhar de novo, revelar do topo e fazer isso 4 vezes, ele só embaralhou e revelou 4 do topo pra ser mais rápido. Desconectei meu nome pro meu fone sem querer. Aham, sei, Dallas, sei. Opa! Rolou um Necron Deathmark. Custo 5,53 Flash. Quando ele entra em campo de batalha ele destrói até uma criatura alvo e o jogador milou 3 cartas. Ele destruiu o Taurande. Ok. Milou 3 cartas. É, o Taurande é muito forte, né? É, deixar o Taurande aí é complicado, né? Bem que agora a volta ali do Luquito ele tá livre pra bater o Korvac que tá entendendo. Vamos, rapaziada! Vamos rumo aos 3K, rapaziada! Vamos lá, vamos lá! Já bateu nos 3K tem uns 10 minutinhos, eu acho. Aqui tá 2,900. Se bateu, voltou. Tem que pôr ali novamente. Essa Ressurrection Orb no Comandante aí, pô, deixa muito tranquilão, né? Sim, com certeza. É uma carta muito boa, cara. 4,4 e 3,4, né? Voar. Isso seria essa Orb da Ressurreição interessante. É um coisa, né, Thiago? Com o Kodak é interessante porque ele não tem cor. É. É maneira, tem criaturas, algum comandante, criatura que seja, que faz algum efeito quando sai ou entra na mesa, sabe? Eu acho que ele tá batendo os dois no Luquito, hein? Boa que eu olhei no no pigato dele que voa. Fala, Miquim, ó, a gente teve quatro rodadas antes dessa aqui. Toda rodada teve um sorteio entre todos os participantes de um voucher de compras lá na Epic, epicgame.com.br que é o nosso parceiro aí. E os finalistas aqui, cada um deles vai ganhar uma carta promo de Magic, física, tá? uma cartinha promo. Vai ganhar um pacote de shields com 100 shields, tá? E o campeão vai ganhar um deck pré-montado de Commander e um playmatch exclusivo de campeão do Diário Planealta. E sendo que esse é só o primeiro pré-campeonato, tá? Em março teremos o segundo com novidades, com novidades. Com novidades. E com o Veirão Bonino. E com o Veirão Bonino. A primeira novidade é essa, gente. Desculpa. A ideia, gente, é conseguir trazer pra vocês, pelo menos a cada dois meses aí, um evento grande, um evento legal, assim, pra os apoiadores do canal. Minha meta esse ano é focar no Apoia-se, né? Já que a Twitch já não tá rendendo, né? Pros produtores de conteúdo. e eu tô querendo focar em todo, em investir tudo, tudo que a gente receber no Apoia-se direto no canal. Então vai ter bastante coisa pros apoiadores esse ano. Eu espero conseguir até o final do ano a gente bater algumas metas legais e trazer pra vocês muitas coisas legais. Estamos quase batendo a próxima meta do canal. Batendo a próxima meta, eu vou sortear um Commander pré-montado entre os apoiadores. ó, veio aí, Fire Blast, veio aí o bonecão, custo 10, 10, 10, Vigilância, Atropelar e Life Link, era tudo o que o Kovac queria. Agora é aquilo, se não matarem ele, ele vai socar 10 e o Kovac vai ganhar 10, não 10, porque ele pode ganhar marcador na volta. E o Kovac vai ganhar muita vida. Se matarem ele, ele vai exilar 10 cartas do topo e colocar permanentes, na verdade, conjurar qualquer número de mágicas com total de custo de mana 10 ou menos. Surreal, Surreal. Ajudando o Thiago aí na matemática, se quatro pessoas apoiarem com 5 reais lá no Apoia-se, além de garantir a vaga do próximo pré-compeonato concorrer ao sorteio do comandante, ajuda a gente a bater a meta do valorzinho para o próximo tira aí. Quatro? Acho que é mais, hein? Não, não. Exclamação apoia, rapaziada. Exclamação apoia no chat. Não, mas, pô, pode um apoiar com 5, um apoiar com 10zinho, pô, né? Eu tô falando o mínimo. Se for do coração da pessoa e quiser apoiar com 10, aí é o do coração da pessoa, gente. Entendeu? Ô, Batutex, foi tu que mandou o apoio hoje? Eu te mandei mensagem lá, mano. Tu já tá no grupo dos apoiadores? Ah, pô, muito obrigado então, Batutex. Eu te mandei o link. Depois dá uma olhada no seu e-mail. O link deve estar no teu e-mail, mano. Se não tiver no e-mail, dá uma olhada no apoia-se que deve estar a mensagem lá, beleza? Mas, pô, cara, muito obrigado pelo carinho, velho, pelo apoio. Cara, o, o, o Fózimos ficou o jogo todo com 6 cartas na mão, cara. É surreal o card de vantagens desse deck. Caralho, vai rolar um bagulho ali grande, hein? Inspire, ah, outro? Pô, o cara já fez dois reframes, dois inspiring, não sei o quê. Compra duas cartas e exila isso aí. Com três marcadores. Ah, ele vai ficar comprando e exilando, comprando e exilando, comprando e exilando. É porque tem o refrão vermelho e o refrão azul. Pô, forte. É isso mesmo, produção, é isso mesmo, Sammy. Sammy, Sammy saiu pra beber uma água, comeu uma parada, pensar numa piada nova, voltou. Duas mil pessoas assistindo Magic The Gathering numa quarta-feira à noite no diário Planinauta, amigo. Pô, pô. Cadê o Bob agora com os áudios agora? Cadê o Bob? Alô, Bob? Fala comigo. Tem que voltar com os áudios do canal, pedi pro Bob gravar os áudios pra ele botar no exclamação áudio. Pô, cara, vou anotar isso, peraí. Peraí que vou anotar isso. Living Lore. Ah, Living Lore. Ele vai entrar, vai exilar uma carta, né? E aí vai ter o poder e resistência igual o dela. Então, ele vai ter o poder e resistência do ato blasfemo, que é nove, né? E aí, toda vez que ele causa dano de combate, você pode sacrificar ela e conjurar a máscara exilada sem pagar o custo de mano. Boa noite, Maite, linda! Só que tem um adendo, Tiago. Fala, adendo. Os resgates dos áudios tem que ser iguais aos que estavam antes, tá? Como? Não lembro como é que é. Água, coca, latão. É. Eu vou falar a verdade. Eu tirei os áudios por causa do professor Ráquidos. É isso. O professor Ráquidos não sabia os áudios. É isso. Cara, pô, o cara, os áudios do canal eram pra, né, interação, pra, pô, ser engraçado. Aí, pô, tava lá no momento nada a ver, o cara puxava um áudio que, pô, atrapalhava mais do que interagir e ajudava. Aí não dá, né, pô? Uma coisa, pô, brincar e tal, outra coisa atrapalhar aí não dá. Boa noite, Paulinho. Foi de base o Chorikai, meu amigo. Foi o primeiro. Foi o que mais causou na mesa, foi o primeiro aí de base. Pô, eu vi um, eu vi um, eu vi um, um, esqueci a palavra agora. Eu vi um clipe hoje do pessoal jogando Gartic Fone que eu lembrei de você. Pô, Gartic Fone, temos que voltar. Caraca, cara, eu falei, mano, que saudade do Gartic Fone. Quem pede muito é o Gabones também, Gabones pede muito. Pra quem, pra quem não sabe, ali, tipo assim, é porque o Thiago está botando a propaganda da Redragon agora, mas cara, se vocês pararem pra ver, o, 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 o pessoal tá vocês vendo, gente, os clipes que tem de Gartic Fone. De início da live, né? Foi, é sensacional, cara, é sensacional. lembrando que amanhã tem livezinha de draft de manhã pra vocês, hein, rapaziada. Então amanhã, a partir das 8 horas de la matina, livezinha de draft, beleza? É isso. eu ia falar, o Gartic Fone é bom demais, eu vou fazer um campeonato de Gartic Fone, eu lembrei, porra, como é que eu pensei, como que eu vou fazer um campeonato de Gartic Fone, que ideia idiota, né? faz o menor sentido essa ideia. Tá, outros artefatos que o Fosibus controla tem Rack Sproof. Eita, o que aconteceu? Ué? Não tá entendendo ali, peraí. Ué, o que que houve? Ué? Corvac foi de base? Não, ele tá pegando, tá revelando as 10 do topo. Ah, tá, 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 tá. Ué, não entendi. Eu me perdi. Eu também. Mas como que ele sacrificou o Living Lore? Se ele não causou dano de combate, ele tem que atacar, ele deu ímpeto pro Living Lore? Usou o Ato Blast, não? Ele atacou e sacrificou o Living Lore que estava com o Ato Blast. Mas como que ele atacou com o Living Lore se ele acabou de fazer o Living Lore? Ele tem bagulho ali que dá ímpeto? Eu acho que é o terreno, né? O terreno dá ímpeto? Podia deixar o terreninho por cima. Alô, Alô, Fire Blast, não. Alô, Nerd Luiz. Nerd Luiz, tu que conhece o deck, ajuda aqui, Nerd Luiz. Corre aqui, Nerd Luiz. Fire Blast, vê na lista aí se tem algum terreno que dá ímpeto. Cara, eu não sei se ele não te abelizou aqui. Ah, ele destruiu tudo que não era artefato? Como? Como que ele destruiu, gente? Foi o Fosimos. Ah, o Ca... Ó, o Kerrington tá ligado, hein? O Fosimos destruiu tudo que não é artefato. Como que ele fez isso? Não sei. Valeu, Batutex, tamo junto. Boa noite, bom descanso. Amanhã de manhã em oito horas, café com draft, hein? Tentar matar mais um sete vitórias amanhã. Mais um sete vitórias amanhã, vamos ver se vai cuidar, Cara, ele vai fazer um pef to exile, um Eluna. Caraca. Vai fazer aquele soldado que faz soldado? Soldado não, guia. Pô, é triste, né? You may cast aim number, tinha que ser you may play, né? Pra poder jogar terreno também. Pô, you may cast, pô. Pô, tem que mudar esse esclama só, arena para, você foi arenado x vezes. É verdade, pô, Maitê, olha aí, gostei dessa ideia, Tiago foi arenado aí número vezes. Ah, ele exilou o bicho que dava hexproof, tá certo, boa. Aí fez uma Iluna, né, que eu não lembro o que que faz, esse bicho feio. Ele é um 6-6, voar e atropelar, toda vez que ela muta, exila a carta do topo do Grimório ou até exilar uma permanência, ou seja, terreno. Coloque aquela carta no campo de batalha ou na sua mão. Lembrando que a Iluna é um dinossauro, melhor tribo do Magic. Caralho, né, de luz, brabo. Isso é um dinossauro? Meu Deus. É uma besta elemental dinossauro. Meu Deus. A Wiz, a gente devia parar de usar drogas. Tiller Endine, custa o 2,1,3, toda vez que uma interna entre o campo de batalha é sob seu controle. virado, você desvira ou vira uma permanente companhia de controlo. Legal. Vira land ou você vira uma não-land permanente companhia de controlo. É isso. Só agora pra ter uns bagulhos assim. É verdade. Já foi, Dranzier. Dranzier. Já foi. É Dranzier, Thiago. Porra, não. Você nunca viu Beyblade, Thiago? Porra, não. É Dr. Foranzier. Porra, não. Moleque, eu tento falar os nicks das formas mais difíceis possíveis. Não tem como, não tem como Dranzier não ser Dr. Foranzier. Não, Dr. Foranzier. Ah lá, Dr. For. E esse Anzier aí, caralho? Dr. 4. Dr. 4. Eu vou chamar de Dr. 4, foda-se, é isso, é isso. É isso. É isso. Aí, ô, não, do Galera tava torcendo pra você, moleque. Geral perguntando do Chorikai, pô. Indo de Beyblade, eita, isso é um dragão? Não sei, o Korvaki não para a carta. Alô, Alô, Korvaki. Korvaki, eu quero ler a carta, me ajuda. Ah, eu acho que é o, é aquele anjo lá, peraí. Anjo? Aqui é uma planície. Ah, Korvaki, tu não, tu não vai me fuder assim não, né? Porra, tá, caralho, ele não, ele não parou o bagulho e enfiou atrás da carta. Ah, cara, porra, cara. é o cromântico, Tiago? 30 anos de curso, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porra. É o cromântico, Tiago? Puta, calma aí, calma aí, calma aí, deixa na mesa, animal, obrigado, obrigado. É a cromântico, Custo 544, ela tem bestão, que 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 é? Ele pode pagar o custo de bestão dela, se ele pagar elétrico uma aura. Ela tem voar, first strike, vigilância, lifelink, trample. A criatura encantada tem mais 4, mais 4, e voar, first strike, vigilância, atropelar e lifelink. Agora, deu uma escaralhada. Porque eu acho que o Luquito vai tomar uma bela porrada, e o Korvaki vai ganhar muita vida, que era o que ele precisava. Aí, Tiago, exclamação, arenou. Arenou. O Arena arenou o Tiago uma vez. Adorei. Obrigado, Matinho. Não, sendo o Veirão campeão, o título tá em boas mãos, caralho, Lhoma, hater. Moleque, 10 barra 10, voar, iniciativa, vigilância, atropelar e lifelink. Esqueceu o lava, passa e faz café, né? Só faltou isso. Nerd, Luiz. Esse bicho faz tudo, lava, passa, cozinha, entrega no iFood. Ô, louco, o Rocais, o Rocais, o Rocais está fazendo 30 anos esse ano, meu querido. Não só existe, como esse ano está fazendo 30 anos. A gente tá jogando um campeonato de Commander, que é um formato que foi criado há alguns anos atrás e é um formato casual, mas que a gente decidiu fazer um campeonato, porque a gente é desses. Exatamente. E como a gente falou no primeiro dia, ninguém está aqui pra uma vaga no Pro Tour, só pra rir mesmo. Exatamente, só pra ser feliz. Exatamente. Menos quem joga de verão. O Corvac bateu no Fózimos. Bateu no Fózimos, gente. Que milagre, bateram no Fózimos. Não, o mais interessante, o mais interessante é que, tipo assim, é... Agora, o Corvac, ele... Agora o Corvac, ele não consegue extrair o potencial da Iluna, sabe? Por quê? Porque a Iluna só atriga esse negócio ali quando... Ela entra, né? Ela muta. É. Isso é uma falha do deck, no caso, né? Porque, se eu não me engano, acho que só tem ela que faz isso. Tipo, então... Só tem ela no deck que muta. Então. Aí é meio que um... Né? É. Dica, se vocês forem comprar esse deck, o... Dormute Colorida, pode tirar essa carta e substituir por outra, tá? Eu deixo. Pode tirar várias cartas, inclusive, substituir por outros. A propósito, tem um vídeo no canal com melhorias desse deck, acredito? Não tem não, tem não, tem não. Tem o da Dihada. Tem não, tem não, tem não. Tem o da Dihada. O da Dihada tem. Porque o da Dihada eu joguei. Esse eu joguei uma vez ou outra, achei legalzinho, mas, pô... E a propósito, tem vídeo no canal da gameplay dessa Dihada. Tem. Vários, inclusive. Procura lá no YouTube. No YouTube do Diário Plano, obviamente, né? Porque vocês vão lá depois no exclamação YouTube e também exclamação redes pra vocês me seguirem nas redes, rapaziada. Rapaziada que tá aí assistindo, tá curtindo, tá entendendo nada, mas tá aí vendo, vocês têm que entender uma coisa, gente. Eu sou produtor de conteúdo de Magic. Magic é um jogo de nicho. Eu produzo conteúdo há sete anos. E eu, por incrível que pareça, sou um dos maiores produtores de conteúdo do Brasil de Magic. Sabe quantos inscritos eu tenho? Tô com 15.900 inscritos. Essa é a tristeza. Essa é a tristeza do produtor de conteúdo de Magic. Mas com vocês aqui, ajudando, apoiando, seguindo, compartilhando conteúdo, é, 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 né? Sugerindo pra pessoas, amigos, amigas e trazendo gente pra comunidade, vocês fazem um trabalho maravilhoso. Vocês são o maior ativo desse jogo e da comunidade, gente. É isso. Falei bonito, Fire Blast? Vocês é o que faz a engrenagem da comunidade rodar. É isso. É isso. Ó, Veiran na mesa com quatro manas em pé. Ele ainda tem o counter, hein? Só pra avisar. É isso aí. Tá não, Maite, a notificação tá silenciada. Isso, tá silenciada. Gente, eu só queria agradecer muito todo mundo que tá seguindo. As notificações não estão ativadas porque esse vídeo tá sendo gravado pro YouTube, beleza? Essa é a grande final do nosso torneio de, de, de Commander pré-montado. e todos os vídeos de todas as rodadas que a gente passou aqui tem no YouTube. Se você perdeu, quer assistir, já saiu três rodadas lá. Sábado agora sai a quarta e essa daqui da grande final sai no próximo sábado sem ser esse agora o outro. É isso aí. Vocês, não se esqueçam de antes de vocês irem pro bloquinho de carnaval ou assistir o vídeo do Thiago da rodada passada. Ih, porrada ali, hein? Acho que o, 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 o Fózimos não vai ter muito quem bater, não. vai ter que ser no Lukito porque se ele bater no Kovac ele só... Batemos 3K, Thiago. Batemos? Batemos 3K. Tamo junto, família. Vocês são maravilhosos. Pô, 3 mil pessoas assistindo Commander, cara. Commander, é isso. Fala, Chandril. Só podia usar o comandante original. Podia, podia. O comandante original ou o alternativo do deck. Tanto que o Lukito tá jogando com o alternativo, que é o Veiran, o Dan do Alves também, que é o Chorikai. Chandril tá sumido, não tá? Ou tô maluco? Chandril tá sumido. Chandril tá sumido. Tá bem, Chandril? Como é que você tá, meu querido? Custo 3, 3, 2, ameaçar. Outros artefatos, você controla, criatura, né? Ganha mais um, mais um, mais um e ameaçar. Ele tem um nerf. Olha, pode ter ido no Kovac, porque o bicho dele tá com ameaçado agora, né? Mas não foi no Kovac, foi no Lukito. Lukito tá indo a 13 de vida. Ué, ele tomou... Ele tem que tomar 4, né? Ele tava com... Lukito tava com 16 ou 17? Lukito... Tava com 17, eu acho. Registro do jogo. Não, 16. Porque o comandante bateu um a mais por causa do bicho ali. Tava com 16. Rapaz, agora... Ó, agora o Fos... Moleque, o Fosimos, ele é um canalha. Eu vou... Depois eu vou fazer a leitura do jogo dele pra rapaziada. O Fosimos é um canalha, cara. Ele assiste o jogo de camarote. Ele fica só vendo a galera se empurrar. Ele se defende, faz uma coisa ou outra. Quando chega no fim do jogo, aí é isso, cara. Ela 5 na mão, enche a mesa e pá, e deixa a mano em pé e tu faz alguma coisa, eu respondo, pá. Vida adulta é foda, né, Xandril? Vida adulta é foda. Te entendo, amigo. Ó, tem o Tote Vessel na mesa. Paga... É, vira... Vira a teua mamãe em color. Você pode ter quantas cartas quiser na mão. Não tem máximo, né? E o Night Sight, custa 3, 3, 1. Voar. É... Ele é um... É um veículo, quando ele entra em campos de batalha, você cria um Necron 2 barra 2 e o pilotar dele é 2. Eu comprei esse deck de Warhammer, gostei demais. Eu testei ele, achei bem bom também. Inclusive, tem vídeo com os 4 decks... 4 decks de Warhammer lá no YouTube, hein, galera? Se vocês quiserem assistir depois, tem lá. Stream Elements tá brigando? Tá brigando comigo ainda. Caraca. Ó. Desceu, desceu pra botar marcador, hein? Ih, rapaziada. Agora é uma besta 8, 8 e um Jambrolation 13, 3... 13, 13? Quem tá com 13 de vida, o Fire Blast? É, o Luquito, né? Vamos ver se o Luquito vai... Que ele ia bloquear com os peitos. Fire também derreia. Ô, amigo, eu tô bem sim, cara. Na vida do Luquito, eu também tava me corroendo, mas agora... Esse bicho tem atropelado? Eu estou mais saudável. Atropelar, ok. Ok, faz sentido. Nem manda ele fazer nada, ele tá se metendo na conversa. Os 3 Elements, caralho, que vacilo. 3 Elements, fofoqueira. Cara, acho que ele bateu com os 13, 13 no look, né? Deu um Jump Blockers ali. E? 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 Foi! Foi! De base, nesse momento, o Kovac está ganhando 13 de vida, indo a 37... O que é isso? O que? Ele meteu um... Um... Um Eviction. Um Mercedes Eviction. O que é que é nossa, meu? Ele vai resilar todos os artefatos. Ele vai resilar todos os artefatos. Jesus! 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 Olha esse coming back! Olha esse coming back, moleque! O Kovac foi a 13 de vida. O Nando quase matou o Kovac. O Kovac quase foi o primeiro a morrer. E agora ele está exilando todos os fucking artifacts. Adivinha quem tem todos os bichos artefatos? É... Então, Thiago, eu acho que a vitória já está na mão do Kovac, né? Calma, amigo. Calma, amigo. Bom, era o que ele puxa uma global, né? Calma, amigo. Mas o Kovac não ganhou vida? Eu acho que ele não ganhou vida, não, Thiago. Esqueceu do Life Link? Não, não. Acho que ele não bateu com... Pô, não tem nenhum motivo para ele não bater com o bicho. Eu acho que ele não bateu com a Cromatícora, cara. Ele bateu, pô. Porque o Lukito tinha block para o... Ah, tem 20 anos a Cromatícora, né? É. E ela voa? Voa? Atropela! Live Link! Ela voa, voa sim, caralho! Amigo, tu lembrou que ela está com encantamento, né? É verdade. Ela está com bestão? Está com bestão. Está com bestão, bestão. Olha o Kinnabu apostando tudo no Kovac para ganhar um dinheiro bom, hein, Kinnabu? Deixa eu ver como é que estão as odds para você, Kinnabu. É a bete, é a bete. É a bete, é a bete. Ó. Nossa, o Kovac está com 18% apenas. Foram 40% no Lukito, mais de 50 mil pontos no Lukito, 20 mil no Chorikai e 41 no Fósimos. Nossa, nossa. Vai ser daqui? E meus amigos e minhas amigas. Ó, o Nando voltou. Fui tomar um açaí. Doce ou salgado? Doce ou salgado? É açaí na minha geladeira. Lembrando disso. Queria um. Falando nisso. Não, o Jornando ali também está com o voto no Kovac, né? O que é isso ali? O que é isso aqui? Ele fez um chard. Oito, oito. Quando ele entra em campo de batalha, se você conjurou, o oponente alvo perde metade da vida e você ganha a vida igual... Nossa senhora. Nossa senhora. Calma que tem jogo ainda. Tem jogo ainda, né? Mas eu acredito, cara, que tem jogo. Não muito, mas tem. Tipo assim, eu acho que se o Kovac descer mais uma vez o Jared, talvez tenha pra crescer e ganhar o jogo. Dá pra ir pro Alvinho agora, bater no futuro, sabe? Entendi. Faz pra baixo, bota marcador, faz de novo, bota marcador de novo, né? Exato. É. Tá. Ele tinha ido a 37 da Eluna e agora ele vai perder... Quanto que é metade de 36? É... 18? Ele vai a 18, vai a 48. Nossa, moleque. Nossa. Tem bolinho de cenoura? Quer que eu leve um pedacinho? Pô, é o Ayrton de bolo de cenoura. Pode trazer. Coberturinha de chocolate? Pô, sabe o bolinho que eu não como há tempão? Pensei agora, bolinho de laranja. Pô, adoro, adoro bolinho de laranja. Pô, lá perto do meu antigo trabalho, tinha um bolinho de laranja que o pessoal, quando você compra, eles botam o caldo de laranja, o suco de laranja por cima assim, ó. Nossa. Nossa, moleque. Aquele bolo quentinho de manhã. Olha lá, olha lá, na torcida, olha aí, tem jogo. Esses que tançam fode mais, pena não serem até o fato de serem de custo muito alto. É. Tem três manos ainda, vamos ver o que vai acontecer. ó. Ronaldo Corvac? Desceu pra baixo, é o famoso desceu pra baixo. Desceu pra baixo, subiu pra cima ali os marcadores, dá pra castar de novo, olha Thiago, dá pra castar de novo o Jared, fazer de novo pra baixo, e ser feliz. Caralho, bolo de beterraba, eu nem sabia que isso existia. Bolo de beterraba? Tá batendo. Assim, eu adoro beterraba, mas bolo de beterraba, eu não sei se eu gostaria de provar. Eu nem sabia, inclusive eu nem sabia que isso existia, sabe? Nem sabia que isso era tipo uma iguaria, tá ligado? Nem sabia que isso era possível, na verdade. Olha, ele não fez não, ele bateu, bateu, bateu lisinho, bateu lisinho, bateu cru, bateu cru. Está batendo 10, 11, 12, 13 com o bicho, e 16, eita, 16, 16 com o outro. Pagou uma preta? Menos um, menos um pra cada pano. Ih, rapaziada. Moleque, o Fozio me estira muito o bagulho da cartola, moleque, muito, muito, Aí foi o que, Thiago? Foi de Jean, né? Não, mas calma aí, que dependendo de quem que ele fez isso, Eu acho que ele vai dar mil, né, cara? É mais provável. É que eu não sei se ele tem 16 terrenos, eu acho que ele não tem 16 pântanos. Tem? Tem 16 pântanos, e Luna foi de base, moleque! E o melhor de tudo é que ele não ganha vida, né? Exatamente. Mas é, beleza, ele ainda tem que resolver ali uma cromáticora, né? 4-4, tudo bem, é um 4-4, mas o Jared bota marcador nela, né? Uhum. Meus amigos, que final de jogo, cara! 5 marcadores. Isso veio da onde? Ainda bem que apostei no Fozio. que final de jogo, que final rapaziada, que final! Estamos indo pra 3 horas de jogo aí. Até me ajeitei na cadeira aqui, Thiago. Fez o Jared, fez mais um soldadinho ali. Uhum. Será que ele vai botar um... Subiu pra cima, eu acho. É, acho que é mais safe aqui, né? É, subiu pra cima e fez o calor. Eu queria saber quantas cartas o Fozio tem na mão nesse momento. Eu acho que, não sei não. Pegou o cemitério. Pegou o cemitério. Já sabe, né? Mandou perguntar quantos artefatos você tem no cemitério. Não, não é o cemitério mesmo. Você quer ver se confundir. Mandou perguntar quantos artefatos tem no cemitério. Não, tô falando. Ah, porra. Pagou quatro. Pagou quatro. Fez uma coisinha ali. Canopitec escarabso orbe. Quatro manas, um barra um. Quando ele entra no campo de batalha, ele exila o cemitério do jogador. Pra cada artefato land exilado, ele cria um inseto, um barra um, por voar. Ele vai exilar o próprio cemitério? Ah, azar. Ué, o que que ele tá contando os pântanos? Ah, terreno. Artefato ou terreno. Fala, John. Boa noite. Quero começar a Flash and Blood. Compensa comprar símbols ou decks? Ô, John, eu não sei, cara, real, moleque, você mandou essa pergunta muito oportuna. Eu não sei se você viu o vídeo que eu lancei hoje no canal. Eu lancei um vídeo hoje dando dicas pra quem quer começar a jogar Flash and Blood. Eu acho que não vale a pena você começar dando all-in, a não ser que você seja rico e tenha bastante dinheiro pra gastar com o hobby. O Flash and Blood é um jogo caro, principalmente se você quiser jogar competitivamente. Mas, você pode tranquilamente comprar um deck pré-montado que vai custar entre uns 70, 80, 90 reais, dependendo da loja que você comprar. Tem lá na Epic, nossa parceira tem pré-montado de Flash and Blood e tá pra chegar mais Flash and Blood lá. Eita, mentira! Meus amigos, verdade reverberante. Devolve a criatropa pra mão do seu dono e todas as outras com o mesmo nome. Ah, nem fudeu do moleque, nem fudeu do moleque. Qual a chance, cara? Qual a chance? No leque, que isso, cara? Testemunhem! Testemunhem a partida do século, rapaziada! O Fozzi fez 18 bichos, um barral voar, e o Kovac deu... Verdade reverberante. Tomou ali o dono. Meu Deus! Nossa, olha que ele voltou pra mão. O Abelie de Bob. E vou te falar mais, Thiago. Tava com a resposta na mão porque veio com o deck montado de casa. Só quem vê as lives de manhã do Thiago no draft sabe o que eu tô falando. É isso, é isso. Ah, moleque, se eu fosse o Fozzi, você ia xingar muito. Eu concordo, John, eu concordo muito com o que o Mazzaropi falou. Cara, você quer começar a jogar com os amigos? Cada um compra um deck de blitz pré-montado. Foi isso que eu fiz pra começar. Na verdade, sim. Eu não comprei, eu ganhei de presente do Elba. O Elba me deu um deck de blitz. E eu fui jogar lá na Epic, no semanal. Toda sexta-feira tem torneio. Eu fui uma sexta-feira, cheguei uma horinha antes, me ensinaram a jogar, joguei o torneio, me diverti pra caramba. Achei difícil o jogo, mas principalmente pra quem já tem experiência com Magic, dá pra absorver bem rápido as coisas, sabe? E, mano, essa sexta-feira eu vou tentar jogar de novo. E eu vou ver agora se eu pego emprestado um deck do Elba, que é do mesmo herói que eu jogo, só que um deck competitivo. Tipo, quase 100% montado pra competição. E aí eu vou sentir e ver, cara, será que eu gosto desse deck? Se eu gostar, eu talvez comece a investir pra montar ele. Se não, eu vou continuar testando, cara. Cara, o vídeo que eu lancei hoje é exatamente pra isso, rapaziada. É pra ajudar quem tá pensando em começar a jogar Flash and Blood. Se vale a pena ou não pra você, e qual que é a melhor forma de você jogar. Beleza? Se você tem interesse pelo Flash and Blood, não deixe de dar o pulinho no canal hoje, e dar uma olhada... Hoje não, pode ser amanhã, né? Mas dar uma olhada no último vídeo, beleza? Antes de dormir, pode olhar. Antes de dormir, exatamente. Kovac joga muito o Healy Dance, jogou muito agora. Ele teve todas as emoções que nós não tivemos. Caralho, ele deu duas globais, né? Tem uma galera que vem com o deck montado de casa, sempre tem. Oxe, achei que você tinha montado o Alex. Não, eu ganhei o Alex do Elba, aí na semana seguinte ele me deu uma caixa de book. Ele abriu várias caixas, né? Que ele abriu. E tudo que ele pegou extra, tipo, ele montou a pool dele, tudo que sobrou, ele me deu. Aí, tipo assim, um monte de carta comum e algumas raras e tal. Aí eu peguei e dei uma aprimorada no meu deck, mas não é um deck com a ideia de ser um deck competitivo, entendeu? Ó, o Kovac tá indo pro All-In, hein? O Firezinho, tá indo pro All-In. O amigo Fosmos tem quatro cartas da mão e sete terrenos em pé. Quatro cartas da mão e um sonho. Exatamente. Um ali tá 13,13. Quem vai ganhar o prêmio da mão do Iodo? O outro, 8,8. Olha aí, cadê o TRCBJ? Foi dormir, cadê? Aí, ó. Camila falou que vai entregar o prêmio em mãos, em patas, no caso, não em mãos. É o Iodo, hein, rapaziada? Ali, filho, olha lá. Olha ali, ó. Olha ali. Olha ali, meu filho. Amor, ele não tá gostando não. Ele quer ir embora. Olha aqui, filha, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Já tá assim. Fedorão. Ai, que gordinho. Vai ter mandou um beijo. É muito caro. Xandril, o deck pré-montado do Flash & Blood tá saindo pros 80 reais. Um deck competitivo sai por uns 3, 4 mil reais. Por aí. Meu Deus, o que tá acontecendo? Fala, Loreguinha. Como é que você tá, minha querida? Estamos ou estávamos na front page da Twitch. E estamos com a grande final. O Fózimos foi a 2 de vida. 2 de vida. Será que 2 de vida é muita vida? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Ai, Jesus. Meu Deus, cara. Será? Agora? É agora? Será que vamos ter o come back do milênio aqui pro Fózimos? Será? Meu Deus, ele tá pagando muita mana ali. Eu acho que é 7 manas que ele tá pagando, hein? Destrói tudo. Putz, calma. Isso é um veículo. Um veículo de 7 manas. Voar indestrutível. Toda vez que ele ataca, toda vez que ele ataca, a milha transcada pra cada criatura preta milha dessa forma, tem um bicho 4-4. Tripular 4, Fózimos. Isso não te ajuda, meu amigo. Meu amigo, você tem 4 manas em pé. 4 cartas na mão, meu amigo. O que você tá fazendo? A Ná tá nervosa ali. Tá morrendo de cabeça? Putz, amiga. Descansa. Descansa que amanhã temos reuniões importantes. Lembrando que caro dos decks são os equipamentos. Isso, equipamentos. É, exatamente. É óbvio que se você não vai jogar competitivamente, tu não precisa gastar uma fortuna, né, gente? Se você vai jogar pra aprender o jogo, pra jogar na loja no semanal, pra jogar com os amigos em casa, vem, você não precisa gastar fortuna em nenhum card game. Opa! Opa! Eu acho que é o fim, né, Thiago? Destrói cada criatura que não é de toda... Moleque, ele jogou 3 globais. 3 globais, moleque. Que isso, cara? Caraca, moleque. É, gente, é. Só bater agora e pé. É o Batis? Será que Kovac vai ser o primeiro campeão épico? Será que ele vai ser o primeiro campeão épico? Será que tá perto de mão? Meu Deus. Meu Deus. Opa! Fog. Que? Que? Uma mana? Que que é isso? Mais que instantânea. Caraca, cara. Cadê? Anula. Moleque, o Fozemos se recusa a perder, cara. Caraca, caraca. Que nervoso. Mano. Botou mais uma... Mais um cavu. Caraca, cara. Na moral. Eu tô só transmitindo. Essa é a final do campeonato que eu fiz pros meus apoiadores, entendeu? Hoje é a grande final. Moleque, o Fozemos e alguém... Pô, moleque. O Fozemos tem que ganhar o troféu resiliência do pré-campeonato. Na moral. Troféuzinho resiliência. Não, imagina, imagina como tá a cara da mana. Pera. Rolou mais um bicho ali? Rolou um... Ah, é só um custo 5,8,8. Dane-se. É, tá. Beleza. Fez outro veículo. Quando ele vira criausado, cada artefato do seu cemitério ganha F3. Eita. É. Fazer umas coisas ali, ó. Tem que fazer. Tem que fazer uma global. Eu acho que não é uma global, não, hein? Não. É um Creep Tech. Custa o 4,3,3. Paga dois, vira outro artefato que você controla. Escolhe um outro artefato. Quando a criatura morrer, esse turno devolve para o cup de batalha sob seu controle. Isso é interessante para o early game, né? É. Virou. Tripulou. Tripulou. Anef3, ele vai fazer o bicho lá, o 8,8, é isso? Acho que sim, o 8,8 faz o que mesmo? Não, aquele bicho não é artefato. Não. Ele não é artefato. Juiz. Juiz. Esse bicho não é artefato. Juiz. Peraí, deixa eu descer lá. É um artefato tão? Não. Peraí, não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Quase. Quase foze. Quase foze. Quase deu bom. Ah lá. Comemora. Comemora, Kovac. O primeiro pré-compeonato campeãozístico épico do Brasil. É o Kovacão da Massa. A pergunta que não quer calar. Jered Cartalion está banido? Eu só queria dizer que todo mundo ficou questionando o Jered Cartalion e ele foi campeão. Pô, moleque. Parabéns. Ó, vamos chamar o Kovac que está aqui para cima só para a gente fechar o vídeo. Não, só o Kovac para a gente fechar o vídeo para o YouTube. Só o Kovac. Peraí, deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá. Deixa eu puxar ele aqui. Cadê? Kovac vem para cá. Vem, vem, vem. Ih, campeão dos campeões o primeiro, meu amigo. Alô. Alô. Que isso, cara? Cadê empolgação do campeão, cara? Cara, é 11h15 da noite, a gente começou 8 horas. Moleque, o chat está indo à loucura. Ó, o Fózimos foi o cara mais resiliente dessa mesa, mas você foi a 13 de vida e você ficou a um turninho de morrer, cara. Você sacou aquele bagulho de destruir encantamento da cartola, moleque. Ou destruir os artefatos? Sim, sim. Aquilo já era o plano. Aquela é a minha carta-chave contra esse deck do Fózimos. É tudo artefato ali. Resolva todo mundo, exila os artefatos. Vamos lá, eu queria te perguntar assim, primeiro, antes de tu dar as suas palavras de campeão. Primeiro, qual o sentimento de dar 3 globais num jogo e ainda fazer um verdade reverberante num turno seguinte que o maluco bota 18 tokens 1 barra 1 voado? Como eu tinha falado pro Fózimos, eu fiquei com a mão inicial por causa da verdade reverberante. Mentira. Porque quando o Lukito ganhou o jogo ele fez um monte de ficha. Então eu acho que essa é a única carta no meu deck inteiro que pode parar o monte de ficha. Então eu fiquei que peguei a mão. Ou seja, por culpa do Lukito o Foz se deu mal nelas. Ele se fudeu. O Korvac ganhou a vida. Korvac, meu amigo, parabéns. Primeiro, porra, que felicidade, vou poder entregar o prêmio em mãos no Vó Pisa Paga Frete. Que alegria. Que coisa é muito boa. Não, ou seja, o prêmio vai chegar daqui dois anos. Ah, vai te dar. Que nem esse Clemete aqui. Não, pô, pelo amor de Deus. Esse Clemete demorou, porque tu... Demorou? Eu não, não, eu tinha ido na tua casa. Eu tinha ido na tua casa. Por causa da pandemia, pô, Pô, me ajuda, amigo. Amigo, a gente vai encerrar aqui o vídeo pro YouTube, né, encerrar com chave de ouro esse primeiro pré-compeonato. A palavra é sua, meu amigo. Pode falar o que quiser aí. Pô, queria agradecer aí quem confiou. Quem não confiou aí perdeu esse ponto do canal, se ferrou. Porque eu já confiei no Fozzi duas vezes nesse canal e ele não ganhou a mesa. Na terceira ele ganhou, tá tudo bem. Eu achei que os decks de Warhammer iam explodir o campeonato. Achei que a gente ia ver uma final com quatro decks de Warhammer. não foi o caso. Achei errado. Achei errado. Eu tava com medo do Luke, mas o Nando tava fazendo muito mais valor. É, o Nando, o early, o early mid game do Nando foi muito absurdo, muito absurdo. Até a primeira global ele tava mandando muito no jogo, muito no jogo. Mas é isso. Eu apostei em mim mesmo, então eu também ganhei. Brabo. Acho que três pessoas apostaram em você. O Kinabo, o Show e você. Não sei se mais alguém apostou. Valeu, valeu. Mas, amigo, você se divertiu apesar de ser campeão. Além de ser campeão, curtiu? Valeu a pena jogar? Cara, valeu a pena jogar porque a gente tá jogando o melhor do Magic, né? É isso. Comandinha é muito sucesso. Pergunta também. Pergunta também. Qual a experiência dessa primeira edição do pré-compeonato? Pô, a experiência foi muito boa. Assim, as regras... As regras eram poucas justamente porque é um grupo... Nossa, chutei a câmera aqui. é um grupo dos apoiadores, né? ninguém tá... Tá todo mundo se ajudando de alguma forma. Mas... Espero que tenha mais. Eu só queria aproveitar o momento aí que tá todo mundo dando atenção pra mim. Caso vocês vão jogar mais eventos desse... Nunca recebe atenção, né? Nunca recebe atenção. Caso vamos jogar um evento desse, tenham cuidado com a sua agenda porque eu mesmo... Isso vale pra mim mesmo porque eu quase tive que pular uma semana de jogo porque eu estava em viagem a trabalho. Eu joguei na Argentina. Meu Deus. Na mesa. E eu agradeço o pessoal da mesa que teve a paciência de tentar se ajeitar no dia e horário por mim a causa. Mas... É... Tentar jogar o mais rápido possível até porque, querendo ou não, isso é o conteúdo do Thiago e a gente quer que tenha sucesso. Eu vou escutar... Eu vou colher bastante feedback da galera. Tanto da galera que assistiu aí todas as rodadas quanto da galera que jogou. Fózimo já me passou muitas ideias. Tenho certeza que você vai ter bastante ideia também. Vou criar comissão do pré-compeonato pro próximo e se tudo é certo em março... Em março... O Jared tá banido? Amigo, eu acho que vai tá banido, tá? Eu não sei se eu vou banir... Eu acho que eu não vou banir os quatro, mas o Jared acho que vai ter que ser banido. Eu tenho outro pra jogar. Beleza. Eu tenho outro. Beleza. Veremos então na temporada 2 se o Kovac vai conseguir defender o troféu dele ou não. Eu espero que vocês tenham curtido muito pra quem acompanhou toda essa saga do pré-compeonato. Queria agradecer demais a Epic pelo apoio. Sem eles também não teria tido as premiações, né? Lembrando que foi um torneio de graça pros apoiadores, né? Óbvio que não é de graça porque a galera apoia todo mês, mas é uma recompensa. Não é tipo você paga pra jogar. Não. Você faz parte do nosso grupo, você já é um apoiador, você tem essa recompensa e o próximo vai ser em março. Se quiser participar, então, você também pode ir lá no apoia.se barra Diário Planeta Alta. O link tá na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir, ó. Beijo no coração. Parabéns mais uma vez Kovac. Vamos ficando por aqui. Obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!